A leitura do expediente. A leitura do expediente. A leitura do expediente. A leitura do expediente. Emenda 021. Val Barbeiro. Lei de diretriz orçamentária. Implantação do programa de bolsa universitária. Emenda 022. Val Barbeiro. Ampliação do serviço gratuito de castração de animais domésticos, cães e gastos. Emenda 023, Valbarbeiro, Implantação de Programa de Integração de Ex-Presidiário no Mercado do Trabalho. Emenda 024, Valbarbeiro, Reforma no Posto de Saúde do bairro Malvino, Unidade B. Emenda 025, Valbarbeiro, Ampliação na Concessão de Benefícios Eventuais Auxílio Funeral. Emenda 026, Valbarbeiro, Construção de Praça no bairro Riviera Fluminense. Emenda 027, Valbarbeiro, Construção de Praça Pública no bairro Novo Horizonte. Emenda 028, Valbarbeiro, Revitalização da Praça Álvaro Minando a Filho, Campo do Oeste. Emenda 029, Valbarbeiro, Ampliação do Atendimento para Horário Noturno. Emenda 030, Valbarbeiro, Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no bairro Sol e Mar. Emenda 031, Valbarbeiro, Construção do UBS no bairro Riviera Fluminense. Emenda 032, Valbarbeiro, Construção do UBS no bairro Novo Horizonte. Emenda 033, Valbarbeiro, Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no bairro Novo Horizonte. Emenda 034, Valbarbeiro, Implantação do Campeonato de Futebol Infanto Juvenil. Todas são emenda LDO. Emenda 035, Valbarbeiro, Pavimentação das ruas do bairro Vale das Palmeiras. Projeto de Lei nº L140, Barra 2019. Provavelmente José Prestes. Dispõe sobre a utilização de material publicitário nos veículos de transporte escolar com o intuito de combater o bullying infantil e a pedofilia no município de Macaé da Outras Providências. Projeto de Lei nº E018, Barra 2019. Provavelmente Chefe do Poder Executivo. Dispõe sobre alterações na Lei Municipal nº 4530, Barra 2018, de 29 de dezembro de 2018, com vista à abertura de crédito adicional especial e da Outras Providências. Projeto de Lei nº L141, Barra 2019. Provavelmente Dr. Márcio Bittencourt. Denomina posto de saúde localizado no SANA, distrito do município de Macaé da Outras Providências. Requerimento 583, Barra 2019. Provavelmente Márcio Barcelo. Requer a Secretaria Municipal de Junta de Trabalho e Renda solicitando informações acerca da possibilidade de atendimento itinerante no FRAD para ações desenvolvidas pela Secretaria. Emenda nº 002, modificativa. Provavelmente Maxwell Vaz. Modifica o artigo 3º do Projeto de Lei nº E011, Barra 2019, que dispõe sobre o Bolsa Falta Zero, do Bolsa e Debit e da Outras Providências. Emenda nº 003, modificativa ao Projeto de Lei nº E011, Barra 2019. Provavelmente Maxwell Vaz. Modifica o artigo 7º do Projeto de Lei nº E011, Barra 2019, que dispõe sobre o Bolsa Falta Zero e do Bolsa e Debit e da Outras Providências. Emenda nº 001, modificativa. Provavelmente Maxwell Vaz. Modifica o artigo 1º do Projeto de Lei nº E011, Barra 2019, que dispõe sobre o Bolsa Falta Zero e do Bolsa e Debit e da Outras Providências. Requerimento nº 586, Barra 2019. Provavelmente Maxwell Vaz. Requer mentalmente ao senhor chefe do Poder Executivo, em caráter emergencial e estimativa do impacto orçamentário financeiro do Projeto de Lei nº 003, Barra 2019. Atualização no valor venal dos imóveis, de acordo com a nova planta genérica de valores do município. no exercício em que deva iniciar a sua vigência nos dois seguintes, considerando que haverá significante perda na arrecadação do IPTU. Requerimento nº 579, Barra 2019. Provavelmente Maxwell Vaz. Requer mentalmente ao senhor chefe do Poder Executivo, informações na forma de relatório. Relatando todo o serviço prestado pela empresa responsável pelo contrato nº 038, Barra 2019, que prestou o serviço de reparo no Centro de Convenções de Jornalista, Roberto Marim. Requerimento 587, Barra 2019. Provavelmente Maxwell Vaz. Requer mentalmente à mesa diretora a realização de audiência pública na data do dia 25 de setembro de 2019, às 18h, para debater sobre o sistema de abastecimento de água municipal, observando suas diretrizes gerais, objetivo e ações estratégicas das políticas públicas dispostas pela Lei Complementar nº 279, Barra 2018, que dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano e o plano diretor no município de Macaé. Requerimento 582, Barra 2019. Provavelmente, Dr. Marcio Barcelo. Requer mentalmente à empresa Enel, solicitando a possibilidade de troca no medidor, de consumo para trifasso devido à instalação de aparelhos de ar-condicionado na EES. Frade. Requerimento 585, Barra 2019. Provavelmente, Paulo Antunes. Requer mentalmente à excelentíssima, senhor prefeito municipal, que viabilize junto à Secretaria de Obras a possibilidade de construção de uma praça de lazer no bairro Ajuda de Baixo, no terreno beirando o Valão, onde foram demolidas as casas, uma vez que não há no bairro nenhuma área de lazer para a população. Indicação número 1825, Barra 2019. Provavelmente, Paulo Antunes. Indico o reparo na iluminação na rua W22, sentido W1, próximo ao ponto final no Lagomar, no bairro Lagomar. Indicação número 1824, Barra 2019. Provavelmente, Paulo Antunes. Indico o reparo no calçamento na rua 41, do bairro Jardim Franco. Indicação número 1823, Barra 2019. Provavelmente, Paulo Antunes. Indico a manutenção e reparo no calçamento na Praça do Rudo, no bairro Visconde Araújo. Indicação número 1822, Barra 2019. Provavelmente, Paulo Antunes. Indico o reparo no calçamento, asfalto e, quando necessário, com localação de solo brita, nas seguintes ruas do bairro Nova Esperança. Rua das Acácias, Rua Santa Rita, Rua da Alegria. Indicação número 1821, Barra 2019. Provavelmente, Paulo Antunes. Indico o reparo no calçamento, asfalto e, quando necessário, troca de tampa de bueiro, nas seguintes ruas do bairro Barra, Rua Caetano Corrêa dos Reis, Rua Manuel Marques Monteiro. Indicação número 1820, Barra 2019. Provavelmente, Paulo Antunes. Indico o reparo no calçamento, na limpeza, com retirada de lixo e entulho, na Rua Calixto Fernandes da Neve, na altura do número 628, no bairro Brasília. Indicação número 1871, Barra 2019. Provavelmente, Robson Oliveira. Indica que providencia a colocação de praca de identificação na Unidade Básica de Saúde, da Ajuda de Baixo, denominada Lucas Peixoto, através da lei número 4066, Barra 2014. Indicação número 1869, Barra 2019. Indica a instalação do sistema de segurança no centro de convivência do idoso, CCI, da Ajuda de Baixo. Indicação número 1870, Barra 2019. Provavelmente, Robson Oliveira. Indica o reforço no patrulhamento da Guarda Municipal, nas dependências do centro de convivência do idoso, CCI, da Ajuda de Baixo. Indicação número 1866, Barra 2019. Provavelmente, Márcio Barcelo. Indica a instalação de ponto de ônibus com baneiro na proximidade da construção das termoelétricas na RJ168. Indicação número 1845, Barra 2019. Provavelmente, Dr. Márcio Barcelo. Indica que seja feita a placa de identificação da Escola Municipal Dolores Garcia Rodrigues, no Mirante da Lagoa. Indicação número 0219, Barra 2019. Provavelmente, Alamansu. Indica que realiza a limpeza na Avenida Beira Mar, em toda a extensão da praia, a mesma se encontra com grande quantidade de lixo no bairro fronteira. Indicação número 0218, Barra 2019. Provavelmente, Alamansu. Indica a instalação de parque infantil na área cimentada, já existente na Escola Estadual Municipalizada, da Leonel de Moura Brizola, situada na rua Roberto Pereira da Silva, Barra de Macaé. Indicação número 0217, Barra 2019. Provavelmente, Alamansu. Indica para que realize a limpeza e a pintura no Bosque Azul, no Condomínio 1, Rua 01 à Rua 11, Condomínio 2, Rua 01 à 10. Indicação número 0216, Barra 2019. Provavelmente, Alamansu. Indica a limpeza das seguintes ruas, no Parque Aeroporto. Indicação número 0215, Barra 2019. Provavelmente, Alamansu. Indica a limpeza de terrenos públicos no bairro Jardim Franco. Indicação número 0220, Barra 2019. Provavelmente, Alamansu. Indica a substituição de lâmpadas amarelas por lâmpadas brancas nas seguintes ruas, no bairro da Barra de Macaé. Indicação número 1147, Barra 2019. Provavelmente, Nilton César. Indica a reforma, pintura, limpeza e infiltrações do Colégio Municipal. Professora Letícia Pessanha de Aguiar, no Barrio Centro. Indicação número 1146, Barra 2019. Provavelmente, Nilton César. Indica a reforma, pintura, limpeza e infiltrações do Colégio Municipal. Professora Maria Isabel da Marcena Semão, no Barrio Centro. Indicação número 1145, Barra 2019. Provavelmente, Nilton César. Indica a reforma, pintura, limpeza e infiltrações do Colégio Municipal. Botafogo, no Barrio Botafogo. Indicação número 1144, Barra 2019. Provavelmente, Nilton César. Indica a reforma, pintura, limpeza e infiltrações do Colégio Municipal. Generino, Teutino de Luna, no Barrio Virgem Santo. Indicação número 1143, Barra 2019. Provavelmente, Nilton César. Indica a reforma, pintura, limpeza e filtração da Escola Municipal Heraldo Musso, no bairro Malvina. Indicação número 1142, barra 2019, provavelmente, Nilton Sessa. Indica a reforma, pintura, limpeza e filtração da Escola Municipal, professor Antônio Joaquim Luiz Freire Pinheiro, no bairro Alto dos Casueiros. Indicação número 0969, barra 2019, provavelmente, doutor Márcio Pittencourt. Indica a reforma e ampliação dos biciteclares no centro da cidade de Macaé. Indicação número 0968, barra 2019, provavelmente, doutor Márcio Pittencourt. Indica a manutenção nas câmaras de segurança, localizada em toda a extensão do calçadão do centro. Destaque. Indicação número 0954, barra 2019, provavelmente, doutor Márcio Pittencourt. Indica que seja realizada a limpeza, capina em toda a extensão da rua, no Alberto Freita Medeiro, Parque Aeroporto, Macaé, Rio de Janeiro. Indicação número 0953, barra 2019, provavelmente, doutor Márcio Pittencourt. Indica que seja realizada a limpeza, capina em toda a extensão da rua, Zumbi dos Palmares, Parque Aeroporto. Indicação número 0952, barra 2019. Indica que seja realizada a manutenção das faixas de pedreste, localizada nas proximidades do calçadão, centro do Macaé de Janeiro. Indicação 0951, barra 2019, provavelmente, doutor Márcio Pittencourt. Indica que seja realizada a limpeza, capina na rua, Paulo Roberto Possatti, Parque Aeroporto. Indicação número 1868, barra 2019, provavelmente, José Prestes. Indica a extensão do calçamento na rua, Manuel Viana, no Distrito do Frate. Indicação 1867, barra 2019, provavelmente, José Prestes. Indica a instalação e extensão da rede de alta tensão e iluminação pública na final da rua, Manuel Viana, no Distrito do Frate. Indicação número 1887, barra 2019, provavelmente, doutor Márcio Pittencourt. Indica que seja realizada a possível viabilidade de doação de terreno pertencente à Prefeitura Municipal de Macaé, localizada no noteamento residential Vivendas da Barra, no Parque Aeroporto. Esta doação teria como destino a Associação Macaé, Instituto Deficiante Auditivo. Amada, destaque. Tem mais isso tudo? Isso aqui, o quê? Lê? Emenda aditiva número 001 ao Projeto de Lei Complementar, número E001, barra 2019, provavelmente, Marcel Suvano. Adiciona o quarto artigo primeiro do Projeto de Lei Complementar, número 001, barra 2019, que institui o Programa de Refinanciamento Municipal, tem incentivo à inadimplência de sujeito passivo no município de Macaé. Enfim, concede remissão de crédito e da outras providências. Requerimento 594, barra 2019. Requerimento 594. O presidente da Comissão Especial de Inquério, CEI, instituída pela Portaria dos Leis Legislativos, 150, barra 2019, dispõe de observar o artigo 49, 6º Regimento Interno da Câmara Municipal de Macaé, requer à mesa de diretora se digne a liberar o espaço do plenário Nacif Salim Sêling para a realização dos trabalhos da CEI, colocando à disposição da Comissão Servidora desta Casa para assessoramento jurídico, taquigráfico e suporte técnico, de modo que seja realizado o registro e transmissão audiovisual das reuniões em tempo real pela TV Câmara. Requerimento 595, barra 2019. O vereador... O vereador que é o presente subscreve, depois de observar as normas regimentais, requer à mesa de diretora em vídeo de correspondência ao chefe do Poder Executivo para que informe sobre a existência de projetos de regulamentação sobre acesso de ônibus de turismo nas áreas turísticas na cidade de Macaé. Cristiano de Almeida Silveira. Requerimento 580, barra 2019. Provavelmente, Marcel Silvano. Requer mentalmente, senhor prefeito, que encaminhe informações sobre a disponibilidade, estoque e aplicação da vacina DTP, difteria teto coqueluche, no ano corrente. Marcel Silvano. Requerimento 584, barra 2019. Provavelmente, Luciano Diniz. Requer a concessionária Enel que a mesma realize o desligamento de rede programada para a realização de podre de árvore localizado na Travessa Iriri, em frente ao número 55, no barra Embitivo. Indicação número 1418, barra 2019. Provavelmente, Marvel. Indica a tapaz de buraco na rua São Luís, na antiga rua E6, número Novo Horizonte, em frente à garagem de um prédio. Indicação número 1417, barra 2019. Provavelmente, Marvel. Indica a varrição e limpeza da ciclovia num trecho entre a Praia dos Cavaliers e a Praia do Precado. Indicação número 1416, barra 2019. Provavelmente, Marvel. Indica a tapaz de buraco na rua Alfredo Augusto Bacelar, ao lado da loja Adão Piscina, na Praia Campista. Indicação número 1365, barra 2019. Provavelmente, Marvel. Indica a execução de obras para a instalação de galerias de águas fluviais e rede de esgoto na rua Tim Lopes, localizada no bairro Itaparica. Indicação número 1366, barra 2019. Provavelmente, Marvel. Indica a colocação de braços de luz em toda a extensão da rua Tim Lopes, localizada no bairro Itaparica. Indicação número 1367, barra 2019. Provavelmente, Marvel. Indica a regularização no abastecimento de água na rua Tim Lopes, localizada no bairro Itaparica. Indicação número 1368, barra 2019. Provavelmente, Marvel. Indica a apertura do canal do rio Macaé Campos, para que haja um escoamento mais rápido das águas da chuva, localizada no bairro Ajuda. Indicação número 1415, barra 2019. Provavelmente, Marvel. Indica a instalação de placas de sinalização, quando a proibição de circulação no sentido do centro da avenida Luz Lírio, localizada no bairro Barra de Macaé. Indicação número 1358, barra 2019. Provavelmente, Marvel. Indica a construção de uma capela mortuária no cemitério da Bicuda Grande, próximo ao posto de saúde, na área da prefeitura. Indicação número 1855, barra 2019. Provavelmente, Renata Paz. Indica a revitalização da praça Antônio Mendes, a Curvila. Areia Branca, bem como a implementação de parque infantil. Indicação número 1854, barra 2019. Provavelmente, Renata Paz. Indica a poda das árvores na rua Teixeira de Gouveia, centro. Aproximadamente ao número 479, esquina com a rua Conde de Araruama. Indicação número 1476, barra 2019. Provavelmente, Val Barbeiro. Indica que seja feita a instalação do refletor no campus ou site, no bairro Barreto. Indicação número 1490, barra 2019. Provavelmente, Val. Indica que seja feita a reforma da praça Gilson Dias de Carvalho, que ficou situado no bairro Praia Campos. Indicação número 1414, barra 2019. Provavelmente, Val. Indica que seja realizada a expansão do canal da Avenida Fábio Franco. Indicação número 1413, barra 2019. Provavelmente, Val. Indica que seja realizada a construção de uma galeria de águas fluviais, tendo início no canal da Avenida Fábio Franco, Visconde de Araújo, seguindo pela rua Vereador Manoel Braga, centro-sevocando no Mercado Municipal de Peixe. Indicação número 1412, barra 2019. Provavelmente, Val. Indica que seja realizada a obra de condição de barreira com início na rua Prefeito Lobo Júnior, na altura do número 851, avançando na extensão de toda a rua Chirinha, entre a rua Orlando Tardelli. Indicação número 1388, barra 2019. Provavelmente, Val. Barbeiro. Indica que seja feita a instalação de banheiros químicos no local onde está operando provisoriamente o terminal central. Indicação número 1859, barra 2019. Provavelmente, Marcel Silvano. Indica o atendimento à demanda para o transporte público do morador da estrada do Dique da Virgem Santa, que liga o bairro Virgem Santa à linha azul na altura da ponte do Rio Macaé, próximo ao bairro Piracema. Indicação número 1858, barra 2019. Provavelmente, Marcel Silvano. Indica a administração e poda das árvores em toda a extensão da estrada do Dique da Virgem Santa. Indicação número 1857, barra 2019. Provavelmente, Marcel Silvano. Indica a pavimentação da estrada do Dique na Virgem Santa. Indicação número 1856, barra 2019. Provavelmente, Marcel Silvano. Indica a retirada das barras orientais usadas para impedir o trânsito de motos na ponte do Pedreste, no centro e a barra. Senhor presidente, nada mais havendo a se tratar. Para requerer, senhor presidente. Para requerer, vereador. Bom dia, senhor presidente, colega vereador, público presente. Senhor presidente, queria pedir ao governo, e o nosso mandato já tem atuado nisso, fizemos indicações, ofícios, para falar sobre a ponte velha, né, ponte de estrutura de ferro da barra, e da Nova Holanda, que se encontra num estado bem grave. Então, tem que tratar com urgência, porque a gente vai pedir à Defesa Civil para dar um pulo lá, porque está muito ruim. Então, os moradores da barra e da Nova Holanda estão precisando dessa, na verdade, a reforma, dessas duas pontes com urgência, para que nada aconteça de mais grave naquele lugar ali. Obrigado, senhor presidente. Para requerer... Vereador Márcio. Eu gostaria de requerir um minuto de silêncio para o falecimento de Hélio, e também das vítimas do Hospital Bandim, que faleceram no Rio de Janeiro. Cidad-Coia, vamos ver! Aqui está a presença. Eu gostaria de... A gerencia. M DH. Obrigado. Obrigado. Errado o expediente, vamos passar para o grande expediente. Para a requerência? Para a requerência. Eu quero prestar publicamente minha solidariedade ao companheiro Carlinho, trabalhador dessa casa, lutou com a sua esposa com um problema de enfermidade. Eu sei que ele está muito emocionado ainda, mas está trabalhando conosco. É uma pessoa que a gente tem muito carinho, o maior respeito. Já conversei com ele pessoalmente, mas eu acho que é do coração de todos os vereadores, de todos os colegas de trabalho, Carlinho, que a gente... Eu vou usar aqui e vou me manifestar em nome de todos os vereadores, todos os trabalhadores dessa casa, que a gente reconhece a luta. Você foi ali fiel com a sua esposa até o final, lutou com ela, mas Deus preferiu uma outra situação, levou ela para a vida eterna. E é o que a gente acredita nisso, e você continua firme na luta, aqui representando todo esse seu vigor, essa sua vontade de fazer as coisas da melhor forma possível. Meu carinho eterno. Para requerer, presidente. Para requerer, Robson. Senhor presidente, bom dia, senhoras e senhores, nobres vereadores. Também peço a Deus com forte coração do nosso amigo, companheiro Carlinhos. Ouvindo atentamente o minuto de silêncio que o Márcio fez, das vítimas do Badim, também, que papai do céu com forte corações familiares. E entrou nessa casa, essa semana, um requerimento nosso, pedindo que a Prefeitura, juntamente com a defesa civil, o corpo de bombeiros, para que fiscalize todos os hospitais de Macaé, tanto público quanto particular, para não deixar acontecer o pior, porque você viu que um curto circuito, em um gerador, questão de manutenção, de prevenção, causou 12 mortes naquele dia. Então, esse requerimento nós protocolamos, vai subir aqui semana que vem, vou contar com o apoio de vereadores, para que sejam fiscalizados todos os hospitais de Macaé, público particular, através do corpo de bombeiros e da defesa civil. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Bom, vamos então passar para o grande expediente, com a palavra o vereador Val Barbeiro. Trocaram. Dez minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Renata, assistência dessa casa, público presente, eu quero saudar a todos. Bom dia. Bom de começar, sendo orador do primeiro expediente, então vai palavra de reflexão, palavra de Deus. Hebreus 4, 12, fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E é rápida para discernir pensamentos e intenção do coração. Senhor presidente, eu quero começar a minha fala nessa manhã, desse dia, agradecendo a Deus por tudo. E, consequentemente, a minha fala é para parabenizar o chefe do Poder Executivo, na pessoa do doutor Luiz do Santo Júnior, porque nós temos visto que houve um despertamento do governo para atender a sociedade. Isso a gente tem que parabenizar e reconhecer. Mas já vi, senhor presidente, que o bairro Jardim Vitória, eu tenho certeza que, nós vamos citar todos os bairros, porque todos os vereadores fazem indicação e cobram muito do governo. mas o bairro Jardim Vitória está recebendo tapete preto, vereador Mar, tapete preto. Porque aí é sem acepção. Passa carro velho, passa carro novo, passa pedestre com tênis de 500 reais, mas passa também com pessoa com sandália havaiana caminhando. Então, acabou aquelas buraqueiras que a gente via ali e e as ruas desse bairro, Jardim Vitória, estão recebendo essa melhoria. Então, eu parabenizo, parabenizo a infraestrutura, serviço público, que tem trabalhado muito nessa cidade. Se não fosse essa Secretaria de Serviço Público, que a demanda é muito grande, a demanda é enorme, eu tenho certeza que só haveria crítica nessa casa. Essa Secretaria tem trabalhado muito, é por isso que nós parabenizamos e temos que parabenizar quem trabalha, quem se dedica, quem respeita a nossa cidade, quem tem compromisso com a nossa cidade, quem quer o melhor para a nossa cidade. As falas aí fora sempre falam assim, Macaé, tinha que ser aqui sim, tinha que ser assado. E eu sempre falo, nós temos que, a primeira coisa é amar a nossa cidade. Nós precisamos amar a nossa cidade, vereador Paulo Antônio. E eu tenho certeza que todos que estão nessa posição aqui hoje, sentados nessas cadeiras, amam essa cidade. Eu tenho certeza que todas as indicações, todas as ferramentas que tem nas suas mãos de requerimento, indicação, é para benefício da sociedade. E nós temos lutado muito, com muita bravura nessa casa, defendendo no embate, nos debates, para uma solução, quer situação, quer seja oposição. O objetivo sempre vai ser em comum, sempre vai ser o mesmo, que é o melhor para a nossa cidade. Então, nós estamos cobrando, nós estamos na luta e esperamos que não só o bairro Jardim Vitória, mas os demais bairros venham a receber esse tapete preto, como eu falei. Eu falei aqui em algumas falas, minhas aqui se tornam até repetitivas, que se eu tivesse uma oportunidade de gerir um dia, não existiria uma estrada de chão nem paralelo nessa cidade mais, mas faria infraestrutura e faria macro-drenagem para receber essa pavimentação que é o meu desejo do coração. Eu gosto muito dessa bandeira, bandeira de infraestrutura, porque a bandeira de infraestrutura, doutor Márcio Bacelo, é saúde também. Se você tratar a infraestrutura, tratar o saneamento, isso é saúde. Nós estamos prevenindo também para que amanhã ou depois as pessoas não estão no leito de um hospital, porque quem está no hospital já está doente, é diferente. O hospital é para tratar de doente, nós temos que prevenir. É por isso que nós botamos nas nossas emendas, no orçamento, posto de saúde, nós botamos nas nossas emendas para que conclua, para prevenir as pessoas a estar acamado em um leito do hospital. Mas, de qualquer forma, eu parabenizo o doutor Aloysio por essa melhoria no bairro Jardim Vitória. Parabéns, parabéns mesmo, porque está ficando muito bom. Passei lá ontem, passei hoje, e realmente eu tenho certeza que essa população desse bairro está muito feliz. Está muito feliz. Os impostos são caríssimos, aquela área ali, e o imposto é caríssimo. E esperamos que tanto olhe para o lado do imposto, que é caro, mas também olhe para a Nova Holanda, Nova Esperança, olhe para a Granja dos Cavaleiros, Vale Encantado, que precisa de saneamento, precisa que o governo faça uma intervenção nesses bairros também, porque tanto merece, precisa, como todos os demais bairros. A nossa luta sempre vai ser por melhoria, melhoria de investimento, de política pública, e política que os povos falam assim, vale a pena ir lá na Câmara Municipal de Vereadores, que lá os vereadores estão trabalhando para que venha a melhoria. Vale a pena eu olhar para o Executivo, que verdadeiramente o Executivo está trabalhando. E eu tenho certeza que muito do que critica, se o governo começar a trabalhar e trabalhar de verdade, eu tenho certeza que vai olhar com bons olhos para o governo, porque quem tem, quem ordena despesas do município é o Executivo. então nós cobramos aqui, mas é o Executivo que tem a caneta na mão quando nós, como nós falamos aqui, e é o que tem, na verdade, o poder de gerir. Então, que essa mensagem para o doutor Aloysio, que venha mais licitações para esses bairros aqui citados, que nós vamos estar aqui parabenizando de igual forma, parabenizando de verdade, porque eu tenho certeza que é o melhor. Então, muito obrigado, Sr. Presidente, nem vou estender meu tempo todo, mas fica na reflexão da palavra do dia, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se ela é viva, ela fala. Se a palavra de Deus é eficaz, então ela é suficiente para nossas vidas. Busquem Deus, que Deus com certeza dará vitória a todos nós nessa manhã e a todos que estão ouvindo a minha fala. Busca no Deus que Ele é todo poderoso e é capaz de realizar grandes obras em nossas vidas. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. A descrição é o vereador Maxwell Weiss. Vocês não estão entendendo nada, né, gente? É que está trocado ali, trocaram, estão trocando aqui. Senhoras e senhores, bom dia. Quero saudar os colegas vereadores, mesa diretora. dizer que, por cortesia, embora tenha feito o sorteio da ordem de usar a tribuna, mas, por cortesia, às vezes, a gente faz algumas trocas e eu estou atendendo a solicitação do vereador Cristiano Gelim. Inicialmente, quero registrar a presença do Zé Carlos Marins, do Jorge Bastos, do Juan Weiss, que são pré-candidatos a vereador no partido Solidariedade. Partido que, no último sábado, promoveu o encontro regional nesse plenário para dar treinamento e para integrar as lideranças da região norte e aqui a gente tratou das estratégias do partido para as próximas eleições e o nosso presidente regional, deputado federal Áureo Ribeiro, ele declarou publicamente no nosso encontro a minha pré-candidatura a prefeito de Macaé e a pré-candidatura do Marcelo Rezina, a pré-candidato também a prefeito em Conceição de Macabu. Assim como outros que participaram desse encontro que foi muito bem promovido e agradecemos a presença de todos os filiados que estavam, pré-candidatos especialmente, que estavam participando desse importante encontro. Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um comentário inicialmente sobre um decreto que foi publicado hoje, é um decreto preventivo que o prefeito publica hoje, é o decreto 126 de 2019 que versa sobre o adiamento, quer dizer, o adiamento suspendeu todas as licitações que tenha como recursos roxos do petróleo, com exceção da saúde, educação e as secretarias adjuntas da saúde e educação. E a base dessa suspensão é a possibilidade de no dia 10, no dia 20 de novembro, melhor dizendo, ser caçada, eliminar, que suspender os efeitos da lei que redistribui os roxos do petróleo. Eu já falei isso aqui anteriormente, praticamente há um mês, presidente, eu trouxe essa pauta para esse plenário. E hoje, a gente já viu a manifestação preventiva do município de Macaé em relação à possibilidade das perdas de roxos do petróleo. O que me entristece muito é o governo não fazer nada de contrapartida para modificar. É preventivo, mas praticamente se ajoelhou a um resultado que não aconteceu ainda. eu me pronunciei nesse plenário e no dia no dia 20 do 8, praticamente um mês, nós fizemos um abaixo-assinado e distribuímos e pedimos que todos participassem e que divulgassem o abaixo-assinado para que no início de novembro pudéssemos lá no STF fazer uma manifestação. E o grupo uma comitiva, uma caravana de vereadores com prefeitos. Pasmem as senhoras e os senhores. Pasmem. Esse abaixo-assinado, embora tenha tido mais de mil visualizações, teve 67 assinaturas. Tal o desinteresse da classe política, do governo e dos próprios cidadãos Macaense. Não entenderam o que vai acontecer? Se votar nessa sessão a cassação da liminar, no outro dia, a maioria dos municípios do Estado do Rio de Janeiro estarão em situação precária. muitos vão quebrar. O Estado do Rio de Janeiro que está em recuperação fiscal vai ter uma perda significativa, considerável. E os deputados ficam brincando de político enquanto tem uma coisa fatal contra o município. Tinha que estar organizando a Assembleia Legislativa, organizando o governador com os deputados federais para ter um enfrentamento. A gente pode até perder, mas lutando. Perder de joelho é uma vergonha. Então, antes de publicar esse decreto, deveria estar chamando a população para uma manifestação, para reagir a essa covardia que pode acontecer. deixar bem claro para as senhoras e senhores, os colegas vereadores, que a lei foi sancionada que redistribui os róticos do petróleo. Ela está com os efeitos suspensos através de uma liminar da ministra Carmelúcia. Dia 20 de novembro está marcada a votação dessa liminar. Vocês vão ficar de braço cruzado? ou vamos montar uma comitiva, vamos nos manifestar lá em frente ao tribunal? É o que a gente tem que fazer. Não podemos nos intimidar com nada, não. Acho que a gente tem que reagir, dar uma resposta e se a gente perder, a gente tem que perder com honra. Porque do jeito que está, no caminho que está seguindo, nós já estamos entrando no mês de outubro. Eu estou falando de novembro a votação no STF. Vai perder de vergonha, ajoelhado, de cabeça baixa. Isso é inadmissível para as lideranças políticas. Na sequência, gostaria até de comentar uma fala do vereador Val, falou assim, que o governo estava adormecido e acordou. O governo dormiu sete anos, parece até que comeu aquela maçã envenenada da bela adormecida, não é? Comeu a maçã, deu sono, ficou dormindo sete anos e acordou. Aí quando acordou, apareceu lá no Jardim Vitória e viu aquele monte de buracos. gente, vamos tapar esses buracos todos. Vergonha. Nós já fizemos vários requerimentos e pronunciamentos pedindo providências e os meus requerimentos têm que ser respondidos. E eu ganhei na justiça isso. Não me acomodei em ficar esperando responder requerimento no dia que o prefeito quiser. Me responde com os 30 dias de prazo. Decisão no Ministério Público. Está previsto na lei orgânica, não foi invenção minha. E isso é constitucional também. Jardim, dos poucos, da planta genérica de valores, dos poucos bairros que tiveram acréscimo, Jardim Vitória está lá, com aproximadamente 28% de vaidade acréscimo no IPTU. Estou com todos os cálculos aqui. Então, senhor presidente, eu penso que nós temos um tempo para a gente fazer as mobilizações na sua liderança, na liderança do presidente, na liderança do prefeito. Eu aceito a liderança do prefeito para estarmos lá em Brasília numa manifestação contra essa covardia que poderá acontecer. E, para concluir, presidente, para dizer que o caminho de Brasília é fácil, e eu, só esse ano, fui cinco vezes em Brasília, a última minha ida em Brasília, vereador Marcel, vereador Prestes, vereador Marvel, foi para falar sobre a duplicação do trecho de Rocha Leão até o Trevo de Macaé. E fui recebido pelo diretor de licenciamento, seria recebido com o deputado, com o presidente do IBAMA, mas esse foi chamado no dia para uma reunião com o ministro de meio ambiente e fui muito bem recebido e de forma muito respeitosa pelo diretor-geral de licenciamento do IBAMA. Gravei um vídeo com eles. E lá, levei dois dossiês, um de acidentes que aconteceram em 2018 e 2019, mais de 140 acidentes nesse trecho e 12 óbitos. O outro dossiê mostrando para o IBAMA o potencial de desenvolvimento econômico de Macaé, as termoelétricas, o porto e tudo mais, e a Petrobras, o novo investimento da Petrobras, e disse para ele, nós estamos com um funil na garganta. Macaé tem um papel importante na recuperação do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e vocês estão impondo a gente em uma situação difícil. E de lá, eu saí com um prazo. Falei, vereador, nós vamos compactuar um prazo. Dia 11, nós vamos concluir todos os procedimentos do licenciamento ambiental e vamos liberar a licença de instalação. E assim, me deram até um link para acompanhar, fazer um acompanhamento externo desse procedimento. Então, o caminho de Brasília é um caminho fácil, tem avião toda hora, e a gente pode gastar um dinheirinho para pegar um avião e ir para Brasília para reivindicar os interesses do nosso município. Então, espero que depois desse decreto, acho que aí, agora que eles acordaram, acordaram também para isso, que vai acabar o Código. Para a gente... Já puxar, ultrapassou. Obrigado, senhor presidente. Para requerer, presidente. Para requerer, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, demais que nos assistem, o vereador Val fez uma defesa dentro da visão dele, do governo, e eu até concordo, né, vereador? Só que eu tenho uma reclamação e não quero, assim, ofuscar a sua fala, né, não gosto de criticar também, mas há uns 40 dias eu estive lá no barracão da prefeitura conversando sobre uma situação no bairro Bela Vista, na rua principal onde passa ônibus, né, linha de ônibus e o paralelo todo solto. Solto num lugar, num ponto mais ígrime da rua e quando o ônibus tem que reduzir a velocidade, às vezes desliza e joga pedra, inclusive já amassou o veículo de algum morador daquela rua, daquela avenida ali. Então, vereador, eu queria, o senhor que tem uma boa entrada, que nos ajudasse a pedir mais uma vez por isso aí, inclusive no dia que eu estive no barracão, fui atendido e a pessoa que administra, né, a turma de rua, não, amanhã cedo estaremos lá fazendo, vamos colocar as pedras no lugar e vamos colocar um asfalto para segurar, porque na verdade uma rua daquela ali, uma subida daquela já era para ser asfaltada, então a população lá continua reclamando e correndo até risco. Então, eu queria pedir atenção aqui mais uma vez do secretário para que olhasse com carinho aquela situação ali. Tá bom, vereador? Nos ajude lá. Muito obrigado. Por ordem de inscrição, vereador Marcial Silvano. Ah, Julinho, Julinho, para o outro. Senhor presidente, desculpa, senhor presidente, demais vereadores, para o presidente, um bom dia. Quero, primeiro, agradecer ontem o evento que aconteceu lá na Faietec, dizer, é importante demais a vinda do secretário, a pedido do deputado Chico Machado. Nós vamos avançar muito, porque entendo que aquela instituição é importante demais para o desenvolvimento da cidade. Nós temos aí milhares de jovens precisando fazer os seus cursos e lá nós temos todas as estruturas, porém, com a falta de profissionais para que pudesse administrar esses cursos para esses jovens e nós conseguimos ali que o secretário fizesse já no viva voz a solicitação para que fosse contratado profissionais que pudesse ministrar o curso para essa juventude que tanto precisa de uma oportunidade. Dizer também, senhor presidente, que quinta-feira estive no Rio de Janeiro com uma agenda com o deputado Chico Machado que propiciou para que nós pudéssemos conversar com o presidente da SEAB. Nós temos um problema grave, nós que moramos no aeroporto não temos ainda a documentação final da nossa propriedade, então é preciso que haja uma interferência da SEAB para que possa facilitar essa documentação, não só a SEAB, mas também Morar Feliz e o conjunto Joaquim Morteira que também fica ali próximo ao aeroporto. E fomos muito bem recebidos e uma coisa que me chamou muita atenção foi quando nós estávamos conversando com o presidente, ele muito burocrata e falou que tinha que fazer um ofício ao gabinete do deputado e o deputado deveria fazer um ofício ao presidente e na mesma hora o deputado ligou para o presidente, para o secretário. E a conversa foi outra. Naquele momento a conversa mudou de tal maneira que nós saímos daquela sala, fomos para outra sala e a coisa começa a funcionar. E ali o deputado ligou para o vice-governador, fomos lá no gabinete do vice-governador, também vai interceder junto a essa situação que eu acho importante demais. Já saímos dali com a pauta com o secretário de Agricultura, secretário de Meio Ambiente, secretário de Educação. O mandato está trabalhando. Eu acho que a gente precisa somar forças para que a gente possa, para que nós possamos trazer algo para o município de Macaé. E a gente está fazendo isso. E o que eu achei mais importante foi do momento da ligação. O deputado ligou para vários secretários e a resposta foi imediata. E aqui eu tenho uma dificuldade enorme. Não sei se acontece com todos. E a gente, às vezes, faz uma ligação dificilmente ser atendida. Eu, na sexta-feira, eu fiz 22 ligações para um secretário. Ele sequer me deu a resposta. Isso é ruim. Na verdade, a gente não consegue ver a ponta do nosso trabalho. E para falar o quê? Falar sobre uma calçada que o cidadão construiu no aeroporto que deve ter 50 centímetros. A outra, um buraco que tem lá, que vai sentido ali na ajuda e que ali vai acontecer um acidente grave. E a outra, com relação à antiga malha que nós estamos tentando consolidar o grupo para que a prefeitura possa retirar e fazer ele melhorar aquela entrada para a fronteira. Acho que isso aí vai ser muito bom. Então, nós temos essa visão, mas é preciso que as pessoas nos atendam para que possa a gente possa fazer o encaminhamento. E aí, eu sinto falta até do Flávio Esquerdo. Todas as vezes que eu ligava, todas, às vezes não podia resolver, mas atendia. Vereador, já te ligo de volta. Vereador, vamos... Então, a gente precisa fazer isso. Eu tenho também, Júlio Antunes tem atendido a gente, eu ligo. Se não atender na hora, mas em seguida ele dá a resposta. A gente precisa disso, porque na verdade, o vereador, ele não tem o poder de executar uma obra, mas ele leva as demandas para o secretário que realmente, quando nos atende, ele acaba resolvendo. Mas eu queria, seu presidente, agora, até elogiar a atitude do prefeito Aloysio por conta do decreto. Acho que ele está enxergando na frente. É preciso dar uma freada mesmo até que as coisas voltem a funcionar e que ele possa, então, ter recurso para alavancar mais a cidade. E aí, eu, quando ele bloqueia, ou melhor, quando ele suspende as licitações, as coisas que já estavam em curso, eu penso que ele está agindo com coerência. Penso dessa forma. Então, o que faça o investimento será na saúde e na educação. Mas o que me chama muita atenção na educação é porque a educação tem feito tudo ou quase tudo, talvez seja o responsável por tudo isso. E aí, eu quero chamar a atenção dos senhores, eu já falei aqui há uns meses, sobre a qualidade da merenda escolar. Me parece que o Conselho não aprovou o Conselho não aprovou na discussão da merenda escolar. E aí, isso me chamou a atenção por conta de algumas situações que eu cheguei a falar aqui, porque nós temos um projeto da inclusão do peixe na merenda escolar que é um projeto em minha autoria, que foi muito bom. E aí, a prefeitura tinha que comprar, eles tinham que fornecer a pescada, estava fornecendo panga com preço muito menor e de baixíssima qualidade. E agora, paz, meus senhores, continua servindo o peixe, mas agora é um tal de cação de Taiwan. O peixe servido na merenda escolar das crianças é um cação vindo de Taiwan. eu duvido, duvido que algum dos senhores vá ao mercado e comprar o cação de Taiwan. Porque o cação tem várias espécies, não é? Esse deve ser o pior possível. Está aqui, ó. Produtos de Taiwan, não é? Está aqui. É o cação, é o peixe que está sendo servido na merenda escolar. Eu duvido que o prefeito Aluís sabe disso. Duvido. não tem qualidade, o produto não é da nossa região, não é do país, sequer do nosso estado, sequer do nosso município. É preciso fiscalizar. É preciso que o prefeito tenha ciência disso. Seu Guto, vá lá, faça fiscalização. Eu duvido que no seu colégio, que lá não oferece alimento, mas que na cantina onde os alunos compram, se você oferece alocação para essas crianças. Duvido. É um desafio que eu quero lançar. Então, não tem qualidade nenhuma. Então, talvez seja um desses motivos que não foi aprovado. Olha isso, está aqui, não estou denunciando, eu estou afirmando, afirmando, está aqui, está aqui, está aqui. Isso é de hoje. Entendeu? Agora. Então, talvez, deve ser um desses motivos que a Folha tenha aumentado tanto, porque o prefeito gosta muito do Guto. O Guto é o... a menina dos olhos dos prefeitos que passaram por aqui. Mas uma... uma gestão horrível. Horrível. Espero que, quando ele retornar aqui para casa, quando faltar os seis meses, que ele possa vir para um debate com a gente, uma outra coisa, os hortifrutos que são, os hortifrutos grangeiros que são fornecidos para os colégios, você quer ter uma balança. Vamos entender que ali tem lá uma caixa de tomate com quantos quilos? Não tem uma balança para conferir? Então, é acreditar. E as pessoas que assinam, tem a responsabilidade de afirmar aquilo que está recebendo. E quando eu fiz essa crítica, ele até disse que já tinha feito uma licitação para que pudesse adquirir as balanças, para que pudesse conferir o peso do produto. Então, é complicado. então a gente precisa estar atento. E, Guto, não faça isso não. Não dá cação para as crianças não. Quanto mais vinha de Taiwan, Taiwan, ou compra aqui no mercado então. Pede a empresa para comprar ali e essa empresa que fornece é de caixas. Entendeu? Complicado isso. E, para terminar, senhor presidente, é uma outra situação que a gente, a gente precisa usar os instrumentos que nós temos. nós temos aqui o estadual, nós temos o deputado federal que teve 16 mil votos em Macaé. Eu tenho a certeza de que ele vai trazer alguns benefícios para a cidade, mas eu queria já pedir aqui, encarecidamente, que dê uma atenção lá do INSS, que é um feudo falar com a direção do INSS. É difícil demais e ali é um um braço do governo federal. Dê uma atençãozinha lá, porque é impossível, é impossível falar com a gente responsável do INSS. Finalizo aqui, senhor presidente. Por na descrição, vereador Marcel. O último é gelinho, não é? O último é você, você. Marcel. Presidente, demais vereadores, público, queria deixar aqui também de público com a minha solidariedade. Falei na oportunidade com Carlos Lesso, nosso servidor aqui e amigo, pela passagem da sua esposa e toda a caminhada que ele trilhou junto ali, ao lado. a gente sabe a gente sabe que o conforto o conforto da esperança da vida eterna ele é maior do que a dor da gente que fica. Então, a gente tem a esperança da vida eterna e a gente sabe que lá a gente vive de virtudes, as nossas virtudes são elevadas. Então, tem minha solidariedade, meu apoio e, enfim, a gente está aqui como colega de trabalho, viu, Carlinho? Presidente, eu, quando vi a publicação do decreto 126, eu lembrei de duas coisas. Primeiro, lembrei que, na semana passada, essa casa tomou uma decisão extremamente importante, extremamente importante de tomar mão de assumir a sua tarefa de cancelar, de anular, enfim, de rever decisões do chefe do executivo que extrapolem leis, que sejam injustas, que sejam ilegais. E aí, nós derrubamos o decreto 93, que há seis anos, pelo menos, os servidores públicos reclamam, reivindicam a derrubada desse decreto, por ser um decreto injusto. Então, essa fase, essa casa legislativa passou. A gente, agora, assume uma ferramenta que é nosso dever. Quando o prefeito exagera no seu direito de legislar autocraticamente, sozinho, nós, legislativo, temos a tarefa de controlar, temos a tarefa de revisar e de anular como fizemos e bem fizemos, e eu queria novamente registrar a importância dessa decisão que a casa tomou na semana passada. A importância não só para os servidores públicos, mas para a democracia no município de Macaé, para o cumprimento da Constituição e do papel do Poder Legislativo. A outra coisa que eu me lembrei foi de uma música muito conhecida na voz da Elis Regina, O Bêbado e o Equilibrista, que começa falando que caía à tarde feito um viaduto. E eu fiquei lembrando, vereador Maxwell, de quanto tempo já o viaduto não se conclui uma obra de reparo. Quanto tempo e quanto custou? Tinha uma placa com valor, foi feito um aditivo, e aí eu tive, começou a curiosidade, e eu vou pesquisar, se aqueles recursos que estão sendo aplicados na reforma de um viaduto que estava para cair, se são recursos de Royal, são recursos de Royal. Também me lembrei de que com recursos de Royal, os recursos previstos de arrecadação de Royal, nós vereadores, nas discussões dos orçamentos de pelo menos os últimos quatro anos, nós apresentamos aqui emendas, e emendas impositivas, que só podem ser utilizadas para três áreas, infraestrutura, saúde, e educação. Nós fizemos emendas aqui, por exemplo, para consertar o alambrado da Praça 29 de Julho no Novo Cavaleiros, para garantir infraestrutura, fazer as obras de infraestrutura, de pavimentação das ruas e de saneamento no Vale Encantado e na Granja dos Cavaleiros, que o vereador Val Bardeiro lembrou muito bem. fizemos emendas para que se fossem concluídas obras de escolas, como, por exemplo, a do Novo Horizonte, a do Parque da Cidade. Nada disso foi cumprido e eram recursos de royalties. e eu fico me questionando, vereador Maxwell, essa medida acertada até do prefeito, eu acho que é importante, sim, reconhecer que a prevenção, nesse caso, ela é necessária, o prefeito acerta quando suspende as licitações para aguardar, infelizmente, aguardar sentado o que vai acontecer na decisão do Supremo. Esse decreto, ele precisa nos provocar a perguntar o que tem sido feito com os recursos de royalties no município de Macaé. Quando o prefeito assumiu, em 2013, eu estava também assumindo aqui meu primeiro mandato, uma das primeiras medidas do prefeito foi desarticular o Conselho Municipal de Fiscalização e Controle dos Royalties do Petróleo. Isso é muito sério, porque nós precisamos também, além da disposição do enfrentamento, da luta, da denúncia, da injustiça que está se fazendo contra o Estado do Rio de Janeiro e contra os nossos municípios, nós precisamos também que a população se sinta dona desses recursos, que ela se sinta autoridade para fiscalizar cada centavo desses recursos. E olha que desde que o prefeito Aloysio assumiu, em 2013, foram R$ 466,531,000,000 de royalties, em 2014, R$ 491,526,000,000 de royalties, Nós estamos em setembro ainda, 390.983.000, mais os quebradinhos que eu estou arredondando. No todo do período de doutora Luísa, o prefeito, só de royalties, Maxwell, não estamos falando de ISS, de ICMS, de IPTU, das outras fontes, nós estamos falando só de royalties, 3 bilhões de reais, 3 bilhões de reais. E como esse governo dificulta o controle, a fiscalização, e o pior é que a gente anda nas ruas e a gente não consegue perceber o quanto que esse recurso reverteu na melhoria da qualidade de vida do povo, no terminal de ônibus, na qualidade das escolas, na qualidade da merenda, nas praças públicas, no teatro, na região serrana, no investimento em alternativas para a própria economia. não se consegue ver. Eu propus aqui, bem recentemente, que a nossa lei orgânica destinasse obrigatoriamente 2% de royalties para ciência, tecnologia, inovação, investimento em pesquisas, em economia criativa, alternativas para a economia. E o que nos deixa mais incomodados é que, com todo esse diagnóstico, que é o que o povo fala nas ruas, é uma cidade bilionária que nós sofremos com problemas básicos, inaceitáveis. Vereador Maxwell, eu acho que o prefeito tem vergonha de defender esse monte de recurso. Ele tem vergonha de dizer o que ele fez com isso. Por isso, falta coragem de fazer os enfrentamentos necessários. Por isso, falta coragem de dialogar com o Petro, pelo menos, para que essa organização vá lutar pela manutenção ou, pelo menos, para uma decisão sensata sobre os royalties do petróleo. Mas, por fim, eu penso que essa decisão do decreto também dialoga com uma questão importantíssima que tem tomado o debate esse ano inteiro no município de Macaé. Como, com que seriedade, com que planejamento, com que condições sérias o governo tomou uma decisão de prometer às pessoas, da forma mais leviana do mundo, que ia dar água de graça para todos. Era com o recurso dos royalties. E aí eu quero que o governo também, além desse decreto, vou concluir com isso, nós explique como que garantiria a água de graça e como que vai manter a tão dita passagem a um real. Ele precisa se planejar para isso, para que esse direito do povo, ele não retire, colocando a culpa nos outros, como ele sempre faz. Senhor presidente, demais vereadores, bom dia, assistência. Público presente, todos que nos assistem pela TV. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala fazendo uma questão de ordem, ou tirando uma dúvida, que já deixou de ser dúvida, na verdade, quando a gente se debruça ao regimento interno dessa casa, onde todo vereador deve ser escravo e acompanhar de forma muito positiva. Eu tenho dificuldade aí, parafraseando o Luiz Fernando, de entender que em todas as esferas, por assim dizer, na esfera federal, na esfera estadual, e aqui também, eu estou aqui com o regimento interno, e ele me subsidia a falar o que eu vou falar aqui. Eu tenho dificuldade, inclusive, vale lembrar que eu crio uma dificuldade para fotógrafo, porque eu entendo que o regimento tem que ser seguido, e aí, para seguir, eu fico muito torto aqui em cima, nesse púlpito, porque o regimento interno, no seu artigo 82, inciso 2º, Maxwell, ele nos diz, da seguinte forma, os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem, cumprindo cada vereador atender às seguintes observações, inciso 2, desse regimento. Vamos lá. Dirigir-se ao presidente voltado à mesa. Repetindo e ratificando. Dirigir-se ao presidente voltado à mesa. Portanto, seu presidente, fica aqui uma indignação, porque eu fico todo torto aqui, e eu estou pagando preço por isso, que eu já não sou bonito, e fico saindo muito mal na foto. E aí, crio um complicador, por assim dizer, para a nossa fotógrafa, porque ela já falou, vereador, quando o senhor falar, o senhor tenta ficar mais, assim, reto para cá, para lá, e eu fico com dificuldade. Então, eu quero pedir a vossa excelência, e aí sei que vossa excelência tenha sensibilidade de entender, e que a gente pudesse virar esse púlpito para a vossa excelência. Quem de direito tem que, a quem eu tenho que me referir. E eu faço isso com muita elegância sempre, vale lembrar, porque eu respeitosamente entendo que vossa excelência merece todo o respeito, o mais lídimo respeito, e quando discordo, discordo com a devida vênia, nunca desrespeitando vossa excelência, como eu já vi aqui acontecer. Eu já vi acontecer isso aqui. Eu já vi contraditórios aqui que me causam arrepios. Eu já vi aqui falas antigas, que eu estava do lado de lá, de vereador dizer, Márcio Barcelos, doutor Márcio Barcelos, que emenda positiva era vereador brincar de prefeitinho. Aí agora eu já vejo defender que emenda positiva tem que ser feita. Então, a gente tem que ver, ter coerência. E eu tenho mais contradições aí, para vir. É só a gente evoluir. Então, eu gostaria que a mesa diretora, sensível como é, dotada da experiência de vossa excelência, contribuída por um secretário de excelência também, porque eu tenho respeito, que olhasse com carinho essa situação de a gente estar se dirigindo a vossa excelência, com quem a gente tem tanto respeito, eu quero falar olhando para o senhor. E carinhosamente eu vou aqui falar para público que carinhosamente eu chamo o senhor de papai smurf, que é o nosso papai smurf. E aqui os smurfes tudo doidos aí, que a gente só tem que controlar. E o senhor, no controle, faz isso com excelência. Por fim, quero dizer que essa é aí um questionamento. E eu não sei se eu já cheguei a perguntar isso a Maxwell, da questão do posicionamento aqui. Se você, se vossas excelências observarem, na alergem, é ali para cá. Fica descosta. Mas eu já vi vereador, inclusive, querer se ajeitar, olhando para aqui, o senhor já fez sua observação também, olhando para a TV. Está errado. Pela precedência dessa casa, nós devemos falar nos dirigindo ao presidente. E é assim que eu tento fazer, e aqui, olha como eu estou fazendo. Olha cá, aqui, olha. Olha a dificuldade. Está errado. Parte, vereador. Vou pedir a fotógrafa do senhor, para não bater a fotografia nessa hora. Enfim. Obrigado pela parte. O senhor, como sempre, embeleza qualquer fala pela generosidade de vossa excelência. Enfim. E aí, esse seria um ponto inicial que eu queria falar. E o segundo ponto seria, a respeito, de como é bom a concorrência. O que seria dessa, da nossa MAKS, se só tivesse um vereador? Nós temos 17. O que seria, da nossa MAKS, se tivéssemos, presidente? Somente um deputado estadual, mas nós temos dois. E aí, categoricamente, elencada aqui pelo vereador Júlio César de Barros, eu observei, e tudo o que ele fala com uma mais legítima informação, porque isso ganhou reverber através de fotos, eu pude ver, curti a foto onde o vereador estava, junto com o deputado estadual, Chico Machado. Olha que beleza, como diz o próprio vereador, olha que bacana, quando se tem concorrência, acorda os parlamentares para trabalhar. Vide que a FAETEC, vereador, estava sem luz, um apagão total, o senhor não ia poder estar correndo atrás com essa punjança, como vossa excelência tem corrido, e tampouco o deputado estadual, Chico, se aquilo lá estivesse no apagão. Mas olha só que coisa interessante, quem resolveu a questão do apagão, humildemente falando, solicitei a ajuda do nosso deputado estadual, o Elbert Rezende, e o Elbert resolveu, juntamente, com o secretário de Ciências e Tecnologia. Aquela instituição, o doutor Márcio Baccellos, estava aí, há pelo menos, quatro meses sem luz. Quatro meses, Julinho, sem luz. E aí entrou dentro da nossa conversa, e fica muito bom, porque acaba dando, assim, uma musculatura para a nossa reivindicação, quando a Vossa Excelência entra na briga, que a Vossa Excelência é bom de briga, bom de reivindicar, bom de correr atrás, não tem tempo ruim, faz esse translado de Rio e Macaé com muita facilidade, porque gosta de correr atrás, o senhor já é de rua. E aí, pode contar com esse humilde vereador também, quem esteve ali, inclusive, para tentar resolver o apagão da Faetec. A Faetec estava em um apagão. E hoje, por lei estadual, que, inclusive, uma lei de autoria do deputado Welbert Rezende, é proibido cortar luz de toda instituição de ensino. Como a Faetec estava na pasta da ciência e tecnologia, podia cortar. Agora, também, pela lei, não pode da ciência e tecnologia. Portanto, os alunos podem ficar descansados, que, por falta de luz, não haverá falta de aula, porque não vai faltar luz. Enfim, eu quero dizer, seu presidente, agora, em um outro assunto, e aí eu quis chamar a atenção do nosso deputado Welbert Rezende, e também não tirar o mérito de Chico, deputado Chico Machado, que também é um incansável, a gente não pode tirar o mérito de Chico nessas demandas. É quem tem feito e feito com maestria, pela experiência que ele teve ao longo da sua vida pregressa aqui nessa casa. Enfim, dito isto, eu gostaria de chamar como que o nosso vereador Val sempre tem uma palavra eclesiástica para todos, e é até bonito, Val. E aí eu vou ressaltar igualmente a vossa excelência, Mateus 537, o senhor sabe o que quer dizer? Seja o seu sim sim ou o seu não não, porque o que passa disso é procedência maligna. Fica nas entrelinhas para quem vai servir isso aí. Para quem está servindo, está absorvendo bem e vai entubar, porque se quiser ir para o pau, a gente vai aqui discutir, porque eu estou aberto a esse tipo de discussão, vereador, Alain Mansour. Então, que seja o seu sim sim ou o seu não não, combinar uma coisa e descombinar depois fica feio, e eu vou trazer a tona, a baila, eu sou bom nisso, eu sou bom de ir para o pau, na eleição da Câmara que eu chamei para o pau a meia dúzia, mutucou ou mutucaram, agora eu vou chamar para o pau de novo, e volto a dizer, daqui para dentro, na minha esfera de segurança, partiu daqui para dentro o pau vai quebrar, mas com elegância, como já foi dito que eu queria bater, batei em ninguém, rapaz, sou quase um idoso, quem conflitar comigo vai responder quase por um estatuto do idoso, aí fica a minha mensagem e a minha lembrança para quem infelizmente falou isso, enfim, quero dizer que com tradição nessa casa eu estou aqui para ser o fiscal disso, e também para ser fiscalizado, e aí senhor presidente, muito obrigado pela generosidade do senhor, que eu já estou passando 15 segundos, e eu pequei aqui na minha fala, eu pequei, e vou pedir desculpa ao vereador Cezinho, que ele me pediu dois minutos da minha, de uma parte, e eu perdi a noção e deixei de ser generoso, e educado, e cortês, meu perdão, vereador Cezinho aí. vai requerer? Aqui, com a chinhata, senhor presidente, que eu esqueci de falar no grande expediente, que eu combinei com o deputado federal, Áureo Ribeiro, para fazer uma agenda com o governador, que a gente precisa, além da duplicação da BR-101, a gente precisa duplicar da BRJ-168, do trevo de Macaé, pelo menos até a Santa Tereza, para poder a gente ter a infraestrutura necessária para poder fazer o atendimento aos empreendimentos que estarão se instalando em Macaé, e se a gente perder os rodes, pelo menos a gente está lutando pelo aumento do ISS, para poder manter as despesas do nosso município. E é claro que despesas, o vereador Julinho até falou muito bem sobre a educação, a educação tem uma porta muito larga, e ela precisa ser comedida nas suas despesas, porque a gente não vê a melhoria das escolas, vê melhoria no bolso das pessoas, mas as escolas continuam caindo nos pedaços, e a alimentação fraca também, vereador, queria registrar esse apoio à fala de Vossa Excelência. Para requerir, senhor presidente, senhor presidente, outra falta de cortesia minha, na minha fala, mas também faltou tempo, eu não tive tempo, isso para requerer, para registrar a presença do emblemático, do enigmático, e do grande amigo Negão, que está aqui presente, um amigo que eu tenho um respeito muito grande, mas mais do que com ele, o respeito é com tia Lúcia, a esposa dele, meu carinho maior com tia Lúcia, ele vem a reboque, é tia Lúcia e seus filhos e você vem a reboque, tá bom? E já deu até ciúme com o Luiz Fernando, mas o Luiz Fernando pode ter certeza que esse Negão é nosso, entendeu? E se pudesse homenagear em vida, alguém homenagearia você, Negão, você é um cara que eu tenho respeito muito grande, obrigado, obrigado, Sr. Presidente. Para requerir, porque é um amigo, antes de tudo, é um amigo, e Luiz Fernando está muito bem servido de assessoria, porque o Negão realmente é um companheiro de primeira linha, foi muito bom quando o Negão trabalhou comigo. E registrar a presença de Chechel aqui, articulador, grande articulador político do partido lá do Cezinha, Chechel sempre nas lidas políticas, sempre com um lado, sempre com uma cara, não tem esse negócio de tolar, tocar, é definido. Parabéns, Chechel, muito obrigado pela sua presença aqui. E outros que trabalham com os vereadores também, eu queria deixar registrados os parabéns, que não é muito fácil aturar a gente também, não, a gente enche o saco de vez depois dos outros. Então, parabéns a todos que trabalham na política, porque eu acredito muito que a política vai voltar para o mundo político, ainda. Para, Henrique, Henrique, só que queria registrar uma nota de repúdio, e registrar aqui na ata da nossa Câmara. Imagina, vou falar até, citando os petroleiros presentes aqui, citando o vereador Marcio, que tem um irmão petroleiro também, vereador Marcel, que tem um pai petroleiro, imagina que o desembargador Neibello, do TRF1, paralisou a operação Greenfield. A operação Greenfield é aquela que estava apurando o prejuízo de 54 bilhões na Petros, na Caixa Econômica, que são os fundos de pensão. Aí vem o desembargador, suspendeu, paralisou, presidente, as operações de investigação do rombo bilionário. Então, é, vereador Luiz Fernando, já que V. Exª deu uma acalmada no, estou com dificuldade de entender, o vereador Gelim te copiou hoje, eu vou te copiar hoje também. Estou com dificuldade de entender. o TRF1 paralisar as operações de investigação, a operação Greenfield estava apurando o rombo de 54 bilhões nos fundos de pensão. Lamentável. Eu queria aproveitar também, a chance de falar, e já aproveitar o momento deputado, o momento deputado na sessão aqui, registrar também que estive no Rio, junto com o secretário de Cultura, Thales, semana passada, lá na Secretaria de Turismo do Estado, o secretário Otávio Leite, com o deputado Helmut Rezende, o agendo do deputado, para a gente cuidar da questão da documentação dos artesãos de Macaé, que precisam das suas carteirinhas para ter algum acesso ao comércio, enfim, às feiras estaduais, e o deputado, o secretário Otávio, vai fazer o agendo de Macaé, vai providenciar a documentação dos artesãos, e prometeu também uma agenda sobre os hotéis de Macaé para colocar Macaé na Rota do Turismo, ter ações na Rota do Turismo aqui, feiras de artesão, junto com o Estado. E aproveitar o momento político, mais um requerido para mim, para o Maxwell, um momento difícil de entender, e que agrava a situação do Royalty, é a ruptura do governador com o presidente. Os dois do Estado do Rio, os dois do Estado do Rio, e hoje eles estão se degradiando politicamente. O PSL, a bancada do PSL do Estadual, são 12 deputados, acho, rompeu com o governador, passou por oposição, o governador do Estado já se lançou a presidente, e já está em campanha no Nordeste, aproveitou a fala de Bolsonaro sobre o Nordeste, foi para lá, abraçar o governador do Maranhão, enfim, e no momento que, frágil do Estado, cuja economia é fundamentada no Royalty hoje, o Estado do Rio tem uma economia fundamentada no Royalty, e em vez de as forças estarem unidas, eles que foram os campeões de voto, tanto o presidente como o governo, os campeões de voto do Estado, deveriam estar juntos nessa luta, e é um momento que tem uma ruptura dessas declarações infelizes, de alguns infelizes que não deviam estar falando nada, estão falando muito. Para requerer. Eu vou entrar em defesa do nosso governador, porque, na verdade, ele fez um comentário e o presidente da República entendeu que aquele comentário ali foi um agravante à gestão que está sendo implementada junto ao governo federal, mas, como a gente tem acompanhado nas redes sociais, enfim, lendo em alguns jornais, o presidente tem falado muita bobagem. Por hora, ele até deu um tempo, porque estava hospitalizado. Você vê que, não só ele, mas como os filhos dele, veio com o vereador, fez uma publicação muito infeliz, quando enaltece a ditadura. Então, são coisas assim que ele acaba comprometendo a gestão dele. e quanto ao governo do nosso governador, nós entendemos que está caminhando, pega um Estado falido, os servidores do Estado já estão com seus salários quase que em dias, o governo tem trabalhado, a polícia tem aí atuado de forma que antes a gente não havia expectativa nenhuma, tanto é que a sociedade brasileira já acha que ele começa a fazer um bom governo. então, em nove meses eu tenho a certeza de que o governador do Estado está muito melhor do que o presidente da República. Você cabe aqui justificar, só que eu não tive uma crítica ao governador, só critiquei o momento ruim, governador e presidente poderiam estar juntos na defesa da nossa economia, da economia do Estado, que é o Estado do presidente e é o Estado do governador. Para de requerer, vereador. Presidente, colegas vereadores, presidente, gostaria de destacar aqui, deixar registrado, parabéns para o secretário de obra, o Marcelo Mussi, e só para esclarecer algumas coisas que têm chegado ao conhecimento dele, a respeito de algumas denúncias ali do Jardim Vitória, o Val falou hoje daquela obra ali tão importante, que é o recapeamento ali daquelas ruas ali do Jardim Vitória. E a gente também fez alguns requerimentos e algumas indicações aqui a respeito daquelas obras. Então, o relatório, só para deixar registrado, o relatório da BRK, mandando para a Secretaria de Obra, as ruas que a Secretaria de Obra está recapeando, já está autorizado pela BRK, seu presidente. Então, quer dizer, aquelas ruas recapeadas não vão ser quebradas de novo. só a principal que está em aberto é aonde vai romper a rede nova da BRK. Então, só para deixar uma saudação aí, um parabéns para o Secretário de Obra, que vem desenvolvendo um grande trabalho à frente do município. Primeiro secretário, acabou de mostrar o grande expediente para o ar do dia. Primeiro secretário. Segundo a discussão em votação, projeto de lei L051-2018, promovente Cristiano Gelim, dispõe sobre a cobrança de tarifa em estacionamento no município de Macaé. E votação. Projeto de lei L051-2018, promovente o vereador Cristiano Gelim. Peço a palavra, senhor presidente. Uma palavra. Senhor presidente, esse projeto de lei, ele vem primar pelo princípio da proporcionalidade, por assim dizer. é inviável, é indecoroso, e aí vale lembrar que o usuário fica muito prejudicado quando ele estaciona, Marvel, um carro em um estacionamento privado, estou falando de estacionamento privado, não estou legislando sobre matéria econômica econômica do governo, como foi interpretado em uma conversa no café com um determinado vereador. Não estou legislando sobre matéria econômica do governo. Estou tentando, de alguma forma, regulamentar uma lei que prejudica o usuário. veja você, você encosta o seu carro no estacionamento, passou cinco minutos, você vai pagar a hora inteira. Errado. Isso aí, o código do consumidor já protege ao consumidor em sua lei. Entendeu? que simplesmente essa regulamentação, senhor presidente, está acompanhando por similitude uma lei federal onde protege o consumidor. Então, a gente quer que pelo menos fique um quarto da hora. Ou seja, passou 15 minutos, aí tudo bem. Agora, cinco minutos, a não ser que o vereador Marvel encoste sua caminhonete ali, ficou cinco minutos, só paga a hora inteira. Mas o senhor sai, bota um cone ali para o senhor usar. O senhor pode voltar, mas não é assim que acontece. Cobra-se a hora inteira vereador Robson Oliveira. Então, de maneira alguma, também, essa regulamentação vem prejudicar o proprietário. Porque, uma vez desocupada a vaga, ela fica em aberto para ser ocupada por outro. Então, peço a compreensão dos nobres colegas vereadores e acredito que todos se não leram e não fizeram o dever de casa, mas eu acredito que todos fizeram e vão entender o projeto de lei. O projeto de lei é de suma importância em defesa do consumidor, que já existe uma lei que o protege e o ampara. É dessa forma, senhor presidente, não vou me estender muito mais nesse projeto de lei, mas posso, na minha justificativa de voto, voltar a falar, a depender dos votos que eu vou observar. Entendeu? Mas eu prefiro me debruçar no projeto de lei e aguardar o veredito através dos votos, respeitosos votos de vossa excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria pedir que tem alguns pareceres contrários de comissão na lei do vereador. E eu queria... A leitura do parecer da comissão... Para requerer, presidente. Para requerer. Solicitar, até porque o próprio vereador na defesa dele levantou um questionamento que nem todos os vereadores teriam lido. Eu confesso que li, mas queria que pudesse ler é um parágrafo só e aí se tiver pareceres contrários que lêsse o parecer em contrário também. Pareceres em contrário? Eu queria que lê isso aqui também. Tá. A gente lê, mas a gente quer que lê o parecer em contrário que a gente teria que colocar em votação se os pareceres. É. É. Parecer contrário foi da desenvolvimento indústria, comércio e turismo. E a comissão de assistência social e defesa do consumidor falou que ia discutir em plenário. Então, eu vou ler primeiro aqui a lei. A Câmara Municipal de Macaé, no uso de suas proposições legais, delibera. Artigo 1. Fica o estabelecimento de serviços de estacionamento no município de Macaé, obrigados a fracionar a cobrança de suas tarifas após a primeira hora de permanência do veículo do usuário na proporção de, no mínimo, um quarto de uma hora para as frações subsequentes, com valor também fracionado na proporção de um quarto valor da tarifa horária. Vou ler agora o parecer. parecida a comissão permanente de desenvolvimento em indústria, comércio e turismo. O relator Maxwell Vaz. O presente projeto de lei de autoria do vereador Cristiano Gelin, que dispõe sobre a cobrança de tarifa em estacionamento com tarifa fracionada, apesar do referido projeto ser de grande interesse local, o referido projeto cria obrigação aos estabelecimentos acerca da exploração econômica do livre mercado e com total afronto ao exercício do direito de propriedade, considerando também o relatório técnico item 3, folha 9, que opina pela impossibilidade jurídica do projeto. Diante do expulso ao analisar uma matéria nos aspectos que compete a essa comissão examinar, voto desfavorável ao prosseguimento do projeto de lei. doutor Luiz Fernando seguiu também o presidente. São dois votos de qual comissão? Para requerer, seu presidente. Foi dois votos da comissão de desenvolvimento indústria, comércio e turismo. Dois contrários. Dois contrários. Para requerer, seu presidente. Não. Só um minuto para eu entender aqui, vereador. Não, não teve nenhum favorável. Não, nenhum favorável. dois votos contrários. E outra comissão que foi solicitada, parece que não deu o parecer. Ficou para discutir o parecer aqui de assistência social e defesa do consumidor. Presidente. Pela ordem. Deixa eu parar de requerer o vereador lá, depois dou pela ordem. Pode dar, pela ordem. Mas só tem o parecer contrário do vereador Maxwell ou de mais algum vereador dessa comissão? Não, os dois vereadores da comissão, dois votaram contrários. Luiz Fernando também. Então, só essas duas comissões que dão parecer nesse projeto, presidente? Essa é a verdade? Não, justiça e redação. Justiça e redação. Deu como, justiça e redação? Poderia vir para mim, por favor? Justiça e redação. Deu favorável. Deu favorável? Tá bom. Obrigado. Tem duas comissões que não votaram. Votaram totalmente contra. A comissão da assistência social e defesa do consumidor falou que ia trazer a discussão. A de orçamento também deu parecer, secretário? Não. O orçamento deu. O finanço do orçamento deve ter dado. Qual foi a parecida de orçamento? Deu sim, deu sim. Foi favorável também. Essas outras duas que deram parecer, as duas deram parecer contrário. O orçamento não deu parecer porque não é despesa para o município. Ah, sim. Então, só a justiça e redação favorável, né? E as outras duas contrárias. Não, uma contrária e a outra botou para o plenário, né? Isso. Então, o parecer da comissão do vereador Maxwell teve que parecer contrário dele e de Luiz Fernando. Pois é. Presidente, para requerir. Presidente, é só para deixar claro que tudo que foi feito foi feito à letra da lei. O Código de Defesa do Consumidor em sua lei, na letra da lei 8.078 de 90, no seu inciso 1, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Foi respaldado nisso aí. A outra, no inciso 2, da lei 8.078 de 90, a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Então, de forma alguma, a gente quis invadir o direito do proprietário ou coisa parecida. Eu acho que está tendo assim um ruído na interpretação e eu estou falando aqui na letra da lei. Aí, só para poder entender, porque como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, a gente não deu nenhum parecer. Deixou para poder o relator, se não me engano, acho que o vereador Julinho, foi ele que solicitou para discutir no plenário. Foi isso? O relator da Comissão de Defesa do Consumidor, não é isso? Então, a discussão do plenário é para saber se é constitucional a decisão ou não, porque o consumidor não tem nada a opor em relação a isso. Para requerer, na realidade, para requerer, seu presidente, só um instantinho. Na realidade, a CCJ, quem deu o parecer, foi a CCJ do ano passado. Quem respondeu foi, porque senão ia ser uma coisa complicada, porque o Luiz Fernando votou agora a favor de Maxwell, então, só para falar que o Luiz Fernando, nessa época, não votou. A CCJ, quem votou foi o Paulo Antunes. A favor, né? Você votou a favor e Julinho, que votou a favor. E, na realidade, era essa e Newton César. Esse era a comissão do ano passado. Então, Luiz Fernando, ele deu o voto contrário. Eu só não sei como... A minha única dúvida aqui é como que eu coloco em votação um voto de quem não votou. Como é que eu vou colocar para o plenário e decidir para aprovar ou reprovar o voto da comissão que não votou? Ela não votou. Ela deixou para discutir no plenário. Isso não tem jeito. Só pela hora. É verdade. Isso é o que eu vou fazer. Não tem o parecer. Como é que você vai discutir? Eu vou suspender essa lei, retornar, suspender a votação, retornar para ver qual é o parecer. Eu não posso discutir um parecer nem colocar em votação um parecer que não foi dado. Não tem parecer. Não tem parecer. Mas qual que deu o contrário aí, presidente? O contrário foi a de defesa do consumidor, acho. Não. Desenvolvimento. Desenvolvimento econômico. Eu vou pedir para retirar a matéria, voltar as comissões, a gente vota o voto da... Quando voltar o voto do desenvolvimento, a gente vota. Vota no plenário para votar. Agora que não tem, como é que vai fazer isso? Não tem parecer e ficou para discutir aqui no plenário. Você vai retirar as comissões para que ela deparecer. Exatamente. O consumidor já está dado. Foi negativo, foi contrário. Consumidor não. Não, foi consumidor não. Foi a de Maxwell, foi contrário. Maxwell e Luiz Fernando. Essa vai ter que colocar apreciação aqui. E a gente coloca no dia que for votar. Agora a outra tem que não parecer contrário ou favorável para a gente até trazer para o plenário e até... Aí motiva a discussão. Cada componente da comissão, discute aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Presidente, não estou querendo apelar, até porque eu aprendi a perder e a ganhar na minha vida. Não vão ver aqui de forma nenhuma, nenhuma postura indecorosa minha, dando piti porque eu perdi na votação com meus colegas. Isso vocês não vão ver. Eu sei muito bem entubar, segurar a minha onda, piti e denegrir mais de ninguém porque votou contrário a mim. Isso aí vocês podem ficar tranquilos que não vai acontecer. Não é no meu perfil, não é no meu modelo. Agora, vou pedir a sensibilidade de vossa excelência se a gente poderia se retirar em cinco minutos ali nos fundos e o relator está aqui presente, ele dá o parecer. Vereador, quando o relator não quis dar o parecer, ele deve ter tido algum motivo, entendeu? Nós não vamos resolver esse motivo em cinco minutos. Nós vamos retirar de votação, vamos reenviar a comissão e vamos esperar para a gente até ter um voto negativo ou dois, para a gente poder discutir o voto aqui no plenário. Porque não teve voto, não dá para discutir o que não teve. Para requerer, presidente. Para requerer, só para a situação não ficar no vácuo, nem o vereador Gelinho talvez tenha uma interpretação equivocada da minha parte. Primeiro que tem um parecer técnico no processo e dá pelo não prosseguimento. Embora que a CCJ deu pelo prosseguimento, o parecer técnico é pelo não prosseguimento. Várias instâncias no Brasil inteiro tiveram vontade de mexer nos estacionamentos privados de shopping. Ninguém conseguiu, depois o shopping entrou na justiça e barrou todas as vezes. Infelizmente, nós estamos em um processo neoliberal. inclusive tem até uma medida, medida provisória agora, que é liberdade econômica. E que versa sobre essas questões e outras. Então, por exemplo, eu não posso entrar lá daqui a pouquinho, posso entrar no consultório de março e falar, Março, sua consulta agora não é mais 100 reais, vai ser 50. Se você demorar meia hora, vai pagar 50. Se a sua consulta for uma hora, vai pagar 100. começa a ter uma interferência no mercado, uma coisa que não é saudável. E também, para a Câmara, nós vamos passar por uma situação de um debate, um debate interessante. Eu gostaria que a V. Exª acompanhasse a ideia, porque, na prática, várias situações como o que a V. Exª propôs, é um negócio bacana, não estou divergindo, não tem amparo legal, não tem. Se o senhor ver o relatório técnico, vou concluir, se o senhor ver o relatório técnico, vai ver que ele é pelo não prosseguimento. Para requerer, presidente. Para requerer, vereador Paulo Antunes. Senhor presidente, vereador de assistência, eu acho que o projeto é excelente, o vereador Marcos e o senhor El também têm toda a razão, mas eu acho que a gente tem que olhar o outro lado para atender a população. Por exemplo, eu vou pedir a minha assessoria que prepare um projeto de lei, obrigando a todos os estacionamentos privados do município ser responsável pelos carros que pagam o estacionamento. Porque você hoje coloca o seu carro no estacionamento privado, presidente, se ele for arranhado ou amassado, o cara, o dono do estacionamento não é responsável. Isso é um absurdo. E como é que faz? Não podemos fazer uma lei sobre isso? É difícil. Isso já aconteceu com um amigo meu. Em frente ao brasão, deixou o carro dele quando foi apanhar a gelinha. A lateral estava amassada, presidente. Deram uma marcha e amassaram o carro do cara. Ele foi no dono, o dono, ah não, nós não somos responsáveis. Tem que ser sim. Porque ele está pagando, ele tem que ter o tiquezinho dele do estacionamento, tem que ter a nota fiscal, eu peço que todos peçam, a nota fiscal do estacionamento quando sair ou quando entrar, principalmente quando sair que ele paga, para poder o estacionamento ser responsável. Porque se o seu carro fica lá, você paga e não tem responsabilidade nenhuma o dono do estacionamento que prepare esse projeto, por favor, para entrar a plenário. Obrigado, presidente. Para requerer isso, eu só quero explicar o seguinte. Uma vez que os votos das comissões, eles, desde que não sejam, desde que não sejam todos zerados, eles podem ser discutidos no plenário. Então, tem uma comissão, duas comissões, uma já deu o parecer contrário, dois membros, não tem o terceiro membro, então, o voto contrário. e a outra não deu o parecer. Então, eu estou pedindo o seguinte, parecer para a gente discutir no plenário. A Câmara já tentou, Maxwell, em algum tempo, Paulo Tunes lembra disso, se envolver no problema do horário dos bancos, no banheiro, não conseguiu. Votamos a lei, depois foi derrubada facilmente. Então, a gente conseguiu, não sei se alguém lembra dessa briga. O banheiro derrubou. O banheiro derrubou. Quem? O banheiro derrubou. Jorge Jesus. O pastor Jorge Jesus que fez essa lei. Banheiro, atendimento e tal. E foi derrubada, a Federação dos Bancos derrubou facilmente a lei municipal aqui. Então, eu vou pedir, pelo menos, vai retornar, que se dê as comissões, a opinião dela, para a gente discutir o voto das comissões e depois votar a lei. Não tem problema nenhum. Mais uma semana, mais duas semanas, não vai mudar muito, não. Para requerer? Para requerer o vereador Cristiano de Alim. Senhor presidente, respeitosamente, com a devida vênia, reconheço o entendimento de Vossa Excelência, mas o meu olhar vai em um caminho um pouco diferente do de Vossa Excelência, se é que o senhor me entende. Eu acho, eu estou aqui, e é o caso de Vossa Excelência também, mas de defender, o meu mandato é um mandato que eu tenho que defender a população. e eu estou tentando defender a população nesse sentido. E não é o caso, vou repetir, não é o caso de Vossa Excelência. Entendeu? Não é o caso de Vossa Excelência. Agora, eu também não estou aqui para legislar em prol de proprietário de estacionamento, não. Estou aqui para legislar em prol da população, mas entendo perfeitamente e nunca, jamais, em tempo algum, a menos, que até Vossa Excelência, que é uma pessoa que eu tenho uma amizade, um carinho, um respeito muito grande, entre daqui para dentro. E o senhor não faz isso, o senhor é respeitoso, me cabe, eu tenho a obrigação de ser pelo menos, pelo menos, chegar ao estiver de Vossa Excelência. Da mesma forma que Vossa Excelência me trata. Vou entender, vou entender de forma respeitosa o entendimento de Vossa Excelência. Pode ter certeza disso. Para aquele vereador Márcio Marcelo. Eu acho que independente do resultado disso, no final, se lá o corpo advocatício de determinado local venha anular essa lei, eu acho que é válido, sim. Eu acho que nós aqui temos que exercer o direito e o dever e a obrigação de votar a favor da população. Assim funciona a democracia. Nós vivemos num Estado democrático de direito. então, nós fomos exercer a nossa função. E se lá for caçado, como o Eduardo acabou de falar, e que em situações anteriores, o vereador que trouxe a lei e acabou não dando... Bom, pelo menos foi feito o papel, foi exercido o direito que é prerrogativa dessa casa. Era isso que eu... está a favor, hein, sua lei. Para requerer, presidente. Só para ser politicamente incorreto, só para ser politicamente incorreto, eu só gastaria de lembrar, não, porque essa condição vai ter, que o país é capitalista, e mais ainda, que o dono do estacionamento é a população também. Dá emprego, gera emprego, paga imposto, desconta imposto de renda, ele também é a população. E o que gera o mercado é a procura. Você pode chegar no estacionamento do cara e falar, aqui não quero, vou no outro que cobra metade. Isso é que o nosso governo, a gente prega, nós vivemos nesse impacto. Porque se fosse em Cuba, todos seriam do governo. Então, ninguém é... Aqui não. Cada um... O cara pode... Março pode cobrar 500 a consulta, eu posso cobrar 100, pô. Então, não tem... Então, o Gelinho, eu acho que a gente não vai fazer nada de mais, vai voltar a discutir só. É até bom, que nós discutimos hoje, vamos discutir de novo, daqui a uns dias. E nós vamos pedir só os pareceres. Para requerer isso? Para requerer o vereador Gelinho, depois o vereador... Não, desculpa, pela precedência ele já tinha pedido, Robson. Não, o vereador Robson. Vou fazer igual a você, sou humilde vereador, estou sem moral nessa casa, né? Para. Para também. Para também. Para também. Teoria da conspiração aqui, não. Senhor presidente, só para dizer o seguinte, é razoabilidade, proporcionalidade, acho que isso é importante. O Marcelo está com perto de razão quando diz que tem que ampliar o mercado, é livre para a negociação. Só para dizer que isso vai voltar para a minha comissão como presidente consumidor, já que o relator não quis dar o parecer, então, que o senhor escolha outro relator, se esse mês não quiser dar o parecer, para que dê o parecer e o PL não demora para voltar para o plenário, entendeu? porque vai voltar e vai ter que encaminhar de novo, seguir no regimento interno para ter o parecer da comissão de construção de defesa do consumidor. E para dizer para o Paulo Antunes, Paulo, o Código de Defesa do Consumidor tem a jurisprudência, tá? Porque todo estacionamento fiel depositário que paga é obrigatório ter seguro total dos veículos, então, já existe uma lei federal para que isso aconteça. E... Jelinho, continua firme, não existe nunca, tá? Vamos fazer uma municipal para ele querer, seu presidente. Fazer uma municipal... Olha aí, querido o vereador Júlio Céu, depois o vereador Jelinho. Senhor presidente, é... Na verdade, o parecer desse projeto já estava pronto, faltava só a minha assinatura que já está aqui, favorável, né? Agora, está faltando agora o parecer dos dois, dos demais vereadores, mas já estava pronto aqui, a favor, porque há uma controvérsia, né? Se a gente lê aqui o parecer, você vai ver que nós não estamos legislando de forma errônea. Então, se o presidente quiser dar continuidade ainda no projeto nesse mesmo momento, sim, mas se ele poderá até colocar amanhã. Então, vamos voltar às comissões, vamos dar os pareceres, dá tudo bem. Mas, para requerir, eu já considerava o projeto retirado quando apareceu o parecer. Para requerir, senhor presidente. Para requerir, vereador. Presidente, é só para trazer, assim, uma tranquilidade a esse plenário, e aqui é o lugar mesmo do contraditório, mas só pode ter certeza cada um dos demais 16 vereadores que estão aqui presentes. Eu estou aqui forjado para perder e para ganhar, porque na minha vida, de repente, eu jamais perdi do que mais ganhei. Estava do outro lado da pista, senhor presidente. Entendeu? Então, eu quero dizer, vossa excelência, ficar tranquilo, que os vereadores votem tranquilamente, porque não vai ter, nenhuma celeuma comigo, vou entender perfeitamente o voto dos meus pares por respeitar cada um aqui e respeitar. Eu sou escravo da democracia e por ser escravo da democracia, senhor presidente, minoria tem que se curvar diante da maioria e eu vou me curvar como menor, se for assim o caso. Agora, pode ter certeza, fiquem todos muito tranquilos, não estou falando em tom de ironia, estou falando do fundo do meu coração. não tem o menor problema em perder se for o caso, não, porque se não for o lado da população que estou defendendo, vai ser o lado da população que o vereador Maxiol está defendendo. Então, está tudo em casa, está tudo perfeito, tudo tranquilo, é só isso, para tranquilizar esse parlamento. Obrigado. Vereador, eu quero dizer, minha opinião é tão tranquila aqui, que eu nem voto, eu não teria nem que me envolver, mas já vivi aqui momentos que fizemos leis parecidas com essa e nesse momento eu votava, acho que votava, não, quando o vereador, eu devia ser presidente também, quando o vereador Jorge Jesus estava aqui, eu era presidente e vi a Câmara ser derrotada depois, mas o que não impede de fazer a lei é ser derrotada de novo, a gente continua caminhando, um dia pode ser que ganhe, mas não é isso não, vereador, aliás, a maior empresa que eu tive foi o meu consultório, eu e uma secretária, foi a maior empresa que eu tive. Primeiro secretário, vai, Regueleva. Em relação à lei, eu acho que a lei orgânica, que deveria ser a lei mais cumprida, que tem 17 fiscais aqui e as emendas impositivas não são realizadas. nós não fiscalizamos, elas não são executadas e a população fica sem aqueles benefícios que a gente propôs, discutiu, votou e não aconteceu nada. Bom, primeiro secretário. Segunda discussão e votação. Projeto de decreto legislativo nº 103, barra 2019, promovente Luciano Diniz. Dispõe, sob autógrafo de tiro do cidadania macaiense ao capitão de fragata, Walter Cruz Júnior, União da Marinha do Brasil. Em discussão, não havendo o que queira discutir, processo de votação, os vereadores ali no painel. Bota no painel ali. Está no painel. Está no painel. É um radia. É um radia. E um radia. É um radia. Amém. Falta votar, não votou. Paulo Antunes, Paulo Antunes saiu, não saiu. Só falta Tézinho. Tá ruim aí, Tézinho. Aprovado. Um voto. Com 15 votos favoráveis. Em segunda discussão, projeto de lei L050-2019, promovente Nilton César, dispõe sobre a divulgação de informações referentes à aplicação de recurso derivado de multa de trânsito aplicado no município de Macaé. Segunda discussão e votação. Projeto de lei L050-2019, promovente e vereador Nilton César. Pela ordem. Em discussão, pela ordem. Se o primeiro secretário pode fazer leitura do projeto de lei. Primeiro secretário, lê, porque foi a solicitação. Pela ordem aqui. É direito lá do vereador. A Câmara Municipal de Macaé não usa as suas atribuições legais e delibera. Fica assegurada a divulgação de demonstrativo de arrecadação e destinação dos recursos decorrentes das multas de trânsito aplicado no município de Macaé. Artigo 2. A divulgação será feita semestralmente na página principal do site oficial da Prefeitura Municipal de Macaé. Artigo 3. Os demonstrativos deverão conter, pelo aumente, as seguintes informações. Número total de multas de trânsito aplicadas mensalmente, detalhada pelo tipo de inflação cometida. Artigo 2. Valor total arrecadado mensalmente com multa de trânsito. E. A quem foram destinados recursos arrecadados e quando cada um aplicou em Educação de Trânsito, Sinalização, Engenharia de Tráfego e de Campo, Fiscalização de Trânsito e Política de Prevenção de Acidentes, outros. Artigo 4. As despesas com a execução dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogada às disposições em contrário. Com a palavra, Leandro Sersenho. Tem que parecer? Sr. Presidente, essa lei, na verdade, a gente vem conversando a respeito de aplicações de multas aqui no município, Maxwell, e de forma, assim, muito desfavorável o que vem acontecendo. Uma é que o fundo, segundo informações, não posso lhe afirmar, o fundo é vinculado na questão de repasse de multas. As multas aplicadas, alguma coisa vai para o fundo. Então, a gente nada mais do que é pedir informações para onde está sendo aplicado esses recursos. E aqui a gente pede no projeto de lei que, semestralmente, possa informar no portal da transparência do município. Eu acho que nada mais justo do que uma multa aplicada a gente saber para onde está indo esses recursos. Porque, até então, a gente vê uma falha muito grande, tanto da mobilidade quanto do município. Então, o projeto, na verdade, a gente pede aqui uma transparência para que toda a população saiba para onde está sendo aplicado os recursos de multas aplicados aqui no município. Peça a palavra, Leandro Sersenho. A palavra é o vereador Robson. Novo Sersenho, brilhante, brilhante a sua ideia. Faço votos para que realmente seja aprovado. Que a transparência seja tudo. Agora, a preocupação será, na hora que você mandar o requerimento, pedindo, solicitando, a mobilidade dizer que o DER também é responsável por repasse. Porque existem as câmeras de monitoramento, os sinais, as lombadas eletrônicas do município, e existem as lombadas eletrônicas do Estado, do DER, devido a Amaral Peixoto passar na cidade. Eu faço isso porque eu já fiz esse pedido através do secretário de mobilidade, e toda vez que eu faço o pedido, ele diz que precisa do DER liberar essas informações. Então, que não fique esse jogo de empurra e que a transparência seja total em relação a onde está indo, para quantos por cento está sendo aplicado. Porque você vê informações horizontais e verticais da estrada estão abandonadas, estradas apagadas. Há de se convir a linha azul. A linha azul colocaram ali mais radares eletrônicos e não tiveram coragem de capinar e nem de sinalizar. A linha azul, Márcio, quando você passa ali à noite, é terrível. Sinalização zero, iluminação zero. Então, já que esse valor é destinado à qualidade e melhoria do trânsito, que seja fiscalizado em conjunto com o DER. Continua a discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Maxwell. Quero falar em apoio ao projeto do vereador Cezinha, ajudando a esclarecer que as multas municipais no trânsito, elas têm que ser depositadas no fundo. E o fundo, ele, pela lei que criou o fundo, tem de forma clara aonde que deve ser aplicado. E você lê se está certo, pedi essa transparência. Porque, de outras vezes, já fiz questionamentos e interpretei, através das publicações orçamentárias, que está tendo uso indevido, usando o dinheiro do fundo de trânsito e transporte, para investimento em áreas que não foram previstas na lei do fundo. E, quando fiz esse debate, lá na Secretaria de Mobilidade, eu falei, eu estou querendo ajudar vocês, fazendo essa crítica. Porque há possibilidade de mudar a lei. Porque, naturalmente, como está havendo desvio de finalidade, o Tribunal de Contas vai acabar identificando. E esse governo fez muito isso. Muito. Quando o vereador Cezinha propõe uma transparência e um relatório semestral, e eu me lembrei, e peço atenção na minha assessoria, de um projeto de lei que eu fiz e que foi sancionado, que, de cada seis meses, o vereador Marcel tinha que apresentar o relatório de aplicação dos roídos. Semestralmente. E eu já apresentei requerimentos para que o prefeito cumprisse a lei e ele não cumpriu. Uma lei que essa se inversa sob interesse público. População, interesse total da população, responsabilidade total dos vereadores de saber onde estão os roídos de petróleo. E o vereador Marcel falou. Nesse acumulado dos últimos sete anos, mais de 3 bilhões entraram no cofre da prefeitura e a gente não vê a obra. Não vê. E as sinalizações que geram multa, são várias questões. geram multas, sinalizações. E na linha azul, vereador Robson, é do município. Na RJ, 168 e 160, é do DR. Então essa multa é deles. Eu não sei se tem alguma alíquota do município. Não me importa. Mas o vereador Cezinha pede o fundo. O que entrou no fundo? Não precisa esperar nada. Não entrou, não declara. É declarar o que entrou no fundo e como gastou. Isso aí, nós temos que apoiar. Isso é transparência. Isso é importante. E para concluir, vereador Cezinha, eu passei de carro domingo por uma das ruas do centro da cidade. Se não me engano, foi... Uma daquelas ruas ali do centro, eu acho que foi Eusébio de Queiroz, ali no centro, já próximo do calçadão. Domingo, 10 horas da manhã. Não tinha trânsito nenhum. Eu, vereador Marcelo, estava passando sozinho. E quando me surpreendi, olhei pelo retrovisor, um agente de trânsito parou a motocicleta e meteu uma multa no carro. Eu falei, será que o que está havendo ali? Estava estacionado, será que o problema daquele carro? Não tinha trânsito. E eu fiquei curioso com isso. Isso ficou na minha cabeça, eu não pude voltar, porque eu tinha um compromisso de hora marcado. Mas eu olhei isso com muita curiosidade pelo retrovisor. E vi lá colando a multa no carro. Domingo, 10 horas da manhã, no centro da cidade. Então, nós precisamos mesmo saber quanto que é arrecadar de multa. O que está fazendo, porque o Código Nacional de Trânsito ele prevê, e a V. Exª foi feliz, ele prevê que um percentual seja investido diretamente em educação no trânsito. Essa previsão está no Código Nacional de Trânsito. Eu acho que é 5%. E V. Exª pergunta isso, eu também quero saber. Onde está os 5% da educação no trânsito? Nas campanhas educativas, nas escolas, nas ruas. Vou votar a favor do seu projeto. Muito bom. Continua a discussão. Qual a palavra? Presidente, também defendeu o projeto apresentado pelo vereador Cezinha, quando passou no meu gabinete para dar voto, nos pareceres, eu votei já favorável, com o entendimento da importância de se propor, de uma forma mais específica, mais regulamentada, transparência nos recursos que são arrecadados com as multas, que são as penalidades por infrações, por equívocos no trânsito. E aí o vereador Maxwell termina a fala exatamente onde eu queria tratar. Esses recursos têm a obrigação de uma porcentagem estar diretamente relacionada em investimentos, em educação no trânsito. Eu, ontem, vereador Maxwell, ao final do dia, recebi, por mensagem de celular, imagens de vários carros estacionados em cima das ciclofaixas. Ali nos Cavaleiros, então, é um dos lugares que muito acontece, próximo ali ao Trevo da Cancela Preta, e tem lugares no município que as ciclofaixas já não funcionam para bicicletas, porque os carros estão ocupando para fazer estacionamento e é necessário um ordenamento sobre isso. Aí sim, eu acredito que se há um interesse do município em estimular a malha cicloviária, que precisa ser duro na fiscalização, e aí eu acho que a educação no trânsito é um caminho também para se evitar que esses equívocos continuem acontecendo e as infrações sendo frutos de multa, as multas frutos das infrações. Então, eu espero, vereador Cezinha, que o projeto de lei aprovado, a gente consiga, de fato, que o Portal da Transparência nos dê também esse elemento de acompanhar quais são e quantos são os recursos e aonde estão aplicados os recursos advindos de multas de trânsito. mas aproveitei esse debate para fazer o alerta para que a mobilidade dê uma atenção aos carros, aos motoristas que estão estacionando em cima das ciclofaixas. É um esforço que o município fez nos últimos anos e eu imagino que não tem, se abandonou de maneira equivocada, eu imagino que ainda há esse interesse, mas que as ciclofaixas sejam também olhadas com atenção para que num processo de educação no trânsito mais efetivo, um processo de fiscalização mais próximo, o município preserve esses espaços até para evitar acidentes e para além dos acidentes é um desrespeito absurdo. Continua a discussão. Não havendo o que queira discutir, processo de votação. E aí o que foi a queira a Tereza, está faltando. Márcio, Marcelo, faltando votar. Alan também. 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado. Requerimento número 475, barra 2019, promovente Maxwell Vaz. Requer de mentalmente ao seu secretário municipal dos desenvolvimentos sociais e direitos humanos informações sobre quais políticas públicas estão sendo executadas para atender os moradores em situação de rua do município, considerando os recentes óbitos em um curto lapso temporal. Requerimento 475, barra 2019, promovente vereador Maxwell Vaz. Peço a palavra. Uma palavra. Inicialmente, vou fazer um destaque, que esse requerimento foi apresentado em junho, quando tínhamos notícias graves sobre as questões relacionadas a moradores de rua, inclusive alguns óbitos. que aconteceram na rodoviária de Macaé, capital do petróleo, a rodoviária daquele jeito. Pedir, inclusive, os deputados, o deputado Chico Machado, o deputado Helbert, que se articule com o governador para dar a Macaé uma rodoviária que Macaé merece. Imagina que a gente, nessa estrutura toda de economia, e também, lembrando que nós votamos a sessão de área para fazer uma nova rodoviária, aqui do lado da Câmara, aí eu não vou entrar no mérito se o terreno é bom, se o terreno é bom, se está bem localizado. Só vou me limitar e dizer que a Câmara aprovou a sessão de área. Voltando à questão de políticas públicas, do desenvolvimento social e humano, a minha questão é, sim, é bastante relevante sobre o aspecto que Macaé vive hoje, dentro desse cenário econômico, cenário social, e dentro desse cenário social também, um cenário de doença. E muitas dessas pessoas, moradores de rua, eles são doentes. Precisam de um atendimento, precisam de um tratamento. Uma parte deles tem problemas relacionados à dependência química. Outros estão precisando de uma oportunidade de trabalho. e eu não percebo nenhuma ação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano fazendo gestão sobre essas coisas. O que eu vejo, vereador Julinho, é o aumento de morador de rua. Pessoas que vivem... No meu requerimento, tem várias fotos ilustrando. Infelizmente, é uma ilustração precária. Mas, o que está acontecendo com a nossa cidade ou com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social? Isso me incomoda muito, vereador Marcel, até porque eu tenho uma referência, e aí eu não posso deixar de destacar, quando o vereador Julinho foi secretário nessa pasta. É a referência que eu trago. não era desse jeito. E tinha menos recursos naquela época. Mas tinha um trabalho, tinha uma equipe na rua trabalhando. Hoje a gente não vê uma equipe da ação social na rua atendendo. e eu vejo isso com muita preocupação porque as pessoas estão precisando de ajuda. E dessa riqueza toda que a gente colocou hoje aqui em plenário, o vereador Marcel lembrou, 3 bilhões de rótulos. será que não teve uns 20 mil, 30 mil para fazer uma política de ação social? Para levar essas pessoas para um tratamento? Para dar uma capacitação, arrumar um emprego? Nem que seja um emprego nessa limpa tech, que é a sócia da Prefeitura de Macaé. Bom, senhores colegas vereadores, eu gostaria que meu requerimento fosse aprovado e que seja respondido o mais breve possível para que a gente retome essa pauta para o plenário. Continua a discussão o requerimento do vereador Maxel Vaz. Não haveram aqui que discutir o processo de votação. O vereador se favorá permanece como se encontra o contrário levante e aprovado. Requerimento 594, barra 2019. O presidente da Comissão Especial de Inquério, SEI, instituída pela portaria do Legislativo 150, barra 2019, depois de observar o artigo 49, 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Macaé, requer a mesa e a diretora se dignem a liberar o espaço do plenário Nacife Salicele para a realização do trabalho da SEI, colocando à disposição da comissão o servidor dessa casa para acesso ao saneamento jurídico, taquigráfico e suporte técnico de modo que seja realizado o registro de transmissão audiovisual das reuniões em tempo real pela TV Câmara. Requerimento número 594, barra 2019. Promovente, vereador Robson Oliveira. Presente. Palavra do autor. Alô. Na verdade, é mais ou menos do que solicitar essa casa todo o suporte para a nossa CPI da SEDAI que foi instaurada aqui e com estrutura de pessoal da taquigrafia, o pessoal do jurídico, o pessoal também do sistema de filmagem para dar lisura e transparência ao nosso trabalho aqui, juntamente com os membros dessa comissão especial de inquérito. É só isso que eu solicito e peço a aprovação dos nobres vereadores. Continua a discussão. Não havendo que discutir o processo de votação. Vereador, se favor, permaneça com os contos contra o elemento aprovado. 595, barra 2019. Promovente, Cristiano Gelim. O vereador que o presente subscreve depois de observar as normas regimentais requer à mesa de diretor envia de correspondência ao chefe do Poder Executivo para que informe sobre a existência de projetos e regulamentação sobre acesso de ônibus de turismo nas áreas turísticas da cidade de Macaé. Requerimento número 595, barra 2019. Promovente, vereador Cristiano Gelim. Em discussão, não havendo que discutir para satisfatação, vereador desfavorável, permaneça como segundo contra o elemento aprovado. Requerimento 4. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Maxwell Vaz. Pedir a prorrogação do prazo da sessão para que a gente vote os requerimentos que já estão na primeira secretaria. 12 horas e 16 minutos. Quantos requerimentos? Vamos prorrogar por mais 30 minutos. É o tempo. 30 minutos? 30 minutos. Antes, vou atender que o vereador colocar em votação ao vereador desfavorável permaneça o quanto contra o elemento aprovado. Requerimento 487, requerimento 487, barra 2019. Promovente, Maxel Vaz. Requer mentalmente ao senhor chefe do Poder Executivo o envio de cópia do relatório final da Auditoria relativa ao processo administrativo número 31998, barra 2018. Requerimento número 487, barra 2019. Promovente, Vendor Maxel Vaz. A discussão. Palavra do doutor. Senhor presidente, me chamou a atenção e esse requerimento é de julho, 5 de julho de 2019, uma publicação, que foi um edital de convocação. A prefeitura, através da controladoria, convocou uma empresa para que ela fosse até a prefeitura para prestar esclarecimentos sobre um processo administrativo. Isso, provavelmente, é uma empresa que funciona lá no parque aeroporto, talvez até a vossa excelência conheça, aquelas que têm mil e uma utilidades. Ela estava fazendo, atendendo contratação de emergência para a empresa de aquisição de insumos diversos, material de limpeza para atender coordenação do almoxerifado, secretaria municipal de junta, de alta e média complexidade, vinculada à secretaria municipal de saúde. Tem uma coisa muito estranha aqui que a gente está precisando saber. Digo a nós, a Câmara, os vereadores. E foi uma dispensa de licitação isso, não é, gente? Olha só. Uma dispensa de licitação com o contrato de 2017. Aí teve em 2018, no final do ano, a chamada, a convocação dessa empresa para prestar esclarecimento. Então, o que nós estamos pedindo aqui? O relatório. O relatório dessa jornada que não ficou transparente para a população. Então, peço, colegas e vereadores, votação favorável. Continua a discussão. Não havendo o que quer discutir para essas votações, vereadores favoráveis, permaneça como se conto, 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 provado. Requerimento 505, barra 2019, aproveite, Marcelo Suvano, requer de mentalmente envia de correspondência ao Shopping Plaza Macaé, solicitando informações sobre o relacionamento do estabelecimento com comerciantes macaienses. Requerimento 505, barra 2019, aproveite, vereador Marcelo, se o vando em discussão. Não havendo que discutir para essa votação, vereador desfavorável, permaneça como se conto, 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 levante, aprovado. Requerimento número 498, barra 2019, aproveite, Maxwell Vaz, requer de mentalmente o senhor chefe do Poder Executivo informações sobre o motivo pelo qual o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Política Agrícola, conderpa, está desativado, bem como quando será instituído o mesmo em atendimento à lei 1715, barra 96. Requerimento número 498, barra 2019, aproveite, vereador Marcelo, vai em discussão. Doutor. Inicialmente, fazer até uma referência à Miriam da Agricultura, pela sua luta, parabéns, Miriam, pelas feirinhas que você organiza pela cidade, levando a sério a agricultura familiar. Coisa que o governo não leva a sério. Imagina, presidente, que doutor Carlos Emi, no dia 23 de outubro de 1996, nós estamos falando de lei, lei do município, lei que atende as políticas públicas de interesse daqueles que produzem o nosso alimento. 23 anos se passaram, depois da criação do conselho. E o governo, embora que a gente já tenha pedido várias vezes, eu venho mais uma vez apresentar o requerimento, perguntando ao chefe do executivo, quando que o conselho de desenvolvimento rural e política agrícola vai ser ativado. que nesse governo, sete anos, embora que a gente já, governo de sete anos, é como diz o Val, está adormecido, comeu a maçã, que é a maçã do amor, aí está dormindo, e eu estou tentando acordar, eu dou uma futucada e peço, e não acorda de jeito nenhum. Gente, será que é mais um conselho? E esse tem um histórico, que foi criado no governo, doutor Carlos Emi. Você vê que história tem esse conselho? E esse governo o ignorou completamente. Então, minha pergunta aqui, quando o conselho, quando a lei 1715 de 2000, de 1996, vai ser colocada em prática? Para que os agricultores, para que a economia que é gerada em torno da agricultura familiar, possa ter uma política pública adequada. acorda, governo. Continua a discussão. Não haveria que que discutir para a satisfatação. Vereador desfavorável, permaneça com o conto contra o alivante aprovado. Requerimento 569, barra 2019, provavelmente Marvel, requer de mentalmente Secretaria Municipal de Educação informações sobre a reabertura da biblioteca no portal do SANA. Requerimento número 569, barra 2019, provavelmente vereador Marvel. Não haveria que discutir para a satisfatação. Vereador desfavorável, permaneça com o conto contra o alivante aprovado. Requerimento 568, barra 2019, provavelmente Marvel. Requer de mentalmente ao chefe do Poder Executivo a fim de que informe quantos veterinários e concursados temos em Macaé. Requerimento 568, barra 2019, aproveite, vereador Marvel. Não haveria que discutir para a satisfatação. Vereador desfavorável, permaneça com o conto contra o alivante aprovado. 575, 575, barra 2019, aproveite, Luciano Diniz. Requer de mentalmente envio... Peço que vote em bloco, senhor presidente. Requerimento 575, barra 2019, aproveite, Luciano Diniz. Requer de mentalmente envio de correspondência à Constitucionária Enel, para que a mesma determine a troca de postos de energia localizada em frente à Casa 4, no Beco da Rua Calice Fernando das Neves, na Barra de Macaé. Requerimento número 578, barra 2019, aproveite, Luciano Diniz. Requer de Secretaria Municipal, adjunto de requiço humano, que providencie o retorno do horário máximo do trabalho para 30 horas semanais auxiliares de saúde bucal. Requerimento 420, barra 2019, aproveite, Luciano Diniz. Requer de mentalmente Secretaria Municipal de Educação, informações se há em andamento, estudo visando a possibilidade de ser incluído no rol do artigo 12 do decreto 151, barra 2010, a categoria do porteiro escolar em efetivo exercício de vigilante, para que seja concedido o adicional de risco de vida aos porteiros escolares que exerçam essa função. Requerimento 564, barra 2019, aproveite, Luciano Diniz. Requer de Secretaria Municipal de Educação, regimentalmente solicitando a inclusão no grande expediente da sessão ordinária do dia 1º de outubro da fala de gestor do programa Startube, Macaé, Carlos Eduardo Silva, para que o mesmo apresente a esta casa e para a população o balanço de seus 3 meses de gestão na pasta. A palavra, senhor presidente. A palavra é do Luciano Diniz. Senhor presidente, com relação aos 3 requerimentos da Enel, diversos locais, o que é isso, Val? Diversos locais, a gente tem, Marvel, um emaranhado muito grande, diversos barras, eu visitei a barra especificamente ali, a área do meu companheiro Alain, estive ali, quase que liguei para ele, para ele fazer junto comigo, e um emaranhado de fisco, relógios já desligados, trazendo um prejuízo, não só de risco de choque, aquela afiação para a população, mas também uma poluição visual muito severa. A gente está pedindo aos colegas vereadores que aprovam esse requerimento, para que a gente consiga, junto à gerência atual, que finalmente agora passou a dar respostas a essa casa, eu tenho recebido respostas da Enio, esse requerimento. E senhor presidente, o outro assunto, que é muito importante também, é fruto da visita da startup que nós fizemos, eu estou pedindo aqui que os colegas vereadores, cedo, é o grande expediente, para que ele venha aqui falar, Marcel, dos projetos futuros da startup no município de Macaé. E finalizando, a questão dos porteiros, uma categoria muito sofrida, que a gente vem aí, eles passaram algumas demandas, eu elenquei uma única, que é a questão do risco, e estou pedindo para essa casa apoiar essa luta dessa categoria também. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Essa palavra. Palavra do Marcos Alvaro. Presidente Luciano, eu gostaria só de lembrar que nós, eu elaborei um projeto de lei, nós discutimos, votamos, foi sancionado, que obriga as empresas que usam o espaço aéreo e ligações de poste a poste que se responsabilizasse pelo arranjo físico e segurança dos cabos. Já fiz requerimento pedindo ao executivo que regulamentasse a lei. Essa lei prevê, inclusive, multa para as empresas. Até agora, nada. Então, a gente faz uma lei, discute, uma lei de interesse público, que versa sobre a segurança, versa sobre o arranjo físico para tornar a nossa cidade mais adequada. Vossa Excelência falou que está um emaranhado de fios. No centro da cidade, em qualquer lugar que você olha, em qualquer rua que passe, você vai vir um emaranhado de fios. Se você troca de internet, aquela nova que vai entrar, a antiga, fica lá, amarrada. E assim vai com todos os operadores de algum sistema de comunicação ou de eletrificação que faz uso desse espaço aéreo. Então, uma parte, senhor. Dua parte. É importante saber, eu não tinha conhecimento dessa lei de vossa excelência, peço à Secretaria dessa Casa que nesses três requerimentos, senhor Carlin, que a gente anexe essa lei, mesmo que ela não esteja regulamentada no município, mas está aprovada e sancionada, para que dê peso aí ao nosso requerimento ainda. Muito obrigado. E para concluir, eu gostaria que o município tomasse uma posição, porque isso é feio. Você vai nos cavaleiros em frente a um dos hotéis mais caros do município, onde a gente está defendendo o turismo, tentando promover Macaé, ele vai ver aquele monte de fio enrolado de poche abaixo, esticado pela calçada de forma incorreta e insegura. É muito feio. E nós, aqui, legislamos para dar uma ferramenta para o governo trabalhar. E não trabalha. É muito lamentável isso. É frustrante. Olhar para todo lado da nossa cidade está essa esculhambação que o vereador falou. É de zona norte à zona sul. Não tem distinção. E o governo, eu vou dar uma sugestão aqui para o governo, faz uma reunião lá no Paço Municipal, em vez de ficar criando historinha, vai trabalhar, convoca todas as operadoras que usam esse espaço aéreo e usam de poste a poste, convoca todo mundo, coloca lá, estou com a lei aqui, posso multar vocês. Mas eu vou dar um prazo. Vou dar um prazo de três meses para vocês fazerem a zona tal, mais três meses para fazer a outra zona. Divide. Porque a gente quer a coisa funcionando. E se não fizer, multa. Porque não podemos mais conviver com esse tipo de coisa. Todo lugar que olha, é essa esculhambação. E a ferramenta que nós produzimos nessa casa, de tanta qualidade, de tanta eficiência, não é usada. Governo, acorda, governo. Sai dessa dormência, sete anos dormindo. Continua a discussão, os cinco requerimentos do vereador Luciano Diniz em discussão. Nove, discutir o processo de votação, vereador, desfavorável, permaneça como se encontra, contato, levante e aprovado. Pedir à secretaria que informe o grande expediente do dia 1º de outubro, para que nenhum vereador se inscreva no grande expediente. Requerimento 566, barra 2019, promovente Val Barbeiro, requer mentalmente da secretaria de obras se há previsão para a troca dos padrões de energia das creches e colégios públicos do nosso município. Lei Bloco, professor secretário. Requerimento 571, barra 2019, promovente Val Barbeiro, requer mentalmente ao chefe do Poder Executivo informações se há previsão de reforma do posto de saúde Unidade B no bairro Malvinas. Requerimento 572, barra 2019, promovente Val Barbeiro, requer mentalmente ao chefe do Poder Executivo informações sobre a possibilidade de abrir curso com oficina de capacitação de jovens para o mercado de trabalho. Em discussão, os três requerimentos do vereador Val. Fala, vereador, doutor. Senhor presidente, eu quero falar exatamente no último requerimento. sobre essa oficina de capacitação de jovens, porque nós, nós até, os vereadores nessa casa, mês de setembro, está usando amarelo, uma pregadeirinha amarela aí, falando sobre a depressão. E muito desses casos aí, eu tenho certeza que os jovens estão se preparando. É a preocupação, a grande pressão dos pais, daqueles que até financiam seus estudos de alguma forma, como um padrinho, uma pessoa responsável. E os jovens estão com muita pressão nessa formação, querendo ingressar no mercado de trabalho. E haja vista que, se nós, se nós, aqui com a ferramenta, igual o vereador Maxwell falou, usamos com toda a garra, com toda a vontade para que venha acontecer no nosso município. E se o governo olhar para essa oficina, espaço é o que nos falta. Podia elaborar a oficina com contâne, para dar esse curso de capacitação para os nossos jovens. E eu tenho certeza que isso aí seria de grande valia, de grande importância, até para o setembro amarelo da lei do vereador Márcio Bittencourt. Até a questão da depressão dessas pessoas, dessa juventude, seria muito favorável para os nossos jovens nessa oficina. então que o governo olhe com atenção que tem a ferramenta maior que é a caneta na mão, né? Então que olhe com bons olhos para esse requerimento para que abra novas vagas. Nós temos vários projetos, Nova Vida, outros projetos aí, mas que abra essas vagas de oficina de capacitação para o nosso jovem município de Macaé que tem pessoas qualificadas, pessoas da área offshore, um show, o vereador Marcos sabe muito bem disso, pessoas que pode sim, o governo está indicando por contrato até, para estar ali na frente dessa oficina assim ensinando a nossa juventude Macaé Continua a discussão. A palavra é do Marcos Alvaz. Quero parabenizar o vereador Val e dizer, vereador, que tem até um órgão para tomar essas providências, que é o CETEP, está ligado à educação. A mão de obra do CETEP é voluntária, ele não tem dinheiro para pagar a professora e vende camisa para os estudantes. Negócio estranho. Tinha que fazer até uma CPI daquilo. É uma coisa que foi criada, até eu me lembro, eu estava presente em plenário pela ex-vereadora Marilena Garcia, mas eu tenho certeza e na época funcionou muito bem que ela está até indignada como uma coisa está acontecendo atualmente. Não atende os objetivos da criação, que é capacitação. O Excelência fala muito bem a oficina, é uma oficina mesmo para capacitar, para ensinar o jovem. Às vezes até consertar um ferro elétrico, um chuveiro, instalar um ventilador, que é a parte elétrica. Aí se mete para fazer sabe o que? Às vezes dá curso de movimentação de carga, mas tudo assim. A pessoa não entra, não senta numa empilhadeira, não senta num guindaste e sai de lá com o curso de movimentação de carga. Não pega uma eslinga. Não sabe a diferença de um cabo de aço, um apeiro, um gancho, uma sapatilha. Sabe nada. Não dá certo. Tem que fazer coisas que vão funcionar, que vão dar um resultado. Não é para juntar um monte de gente, dar um diploma, fazer foto, dizer que está abafando. Estão vendendo, esse governo está vendendo muita ilusão para as pessoas. A gente tem que ser responsável. O Excelência está certa. Bota o favor. tem que ser oficina, quer dizer, coisa para funcionar, dar capacitação às pessoas para que elas tenham a possibilidade de ter o seu sustento, garantir a sua dignidade. Muito bom. E para concluir, ainda tem um minutinho, a Vossa Excelência falou do posto de saúde da Malvina. Pois é. Malvina abandonada. Eu fiz uma emenda impositiva para Malvina, coloquei todo o recurso da minha emenda impositiva na Malvina. Fez nada. Não consertou um paralelo até hoje. mas se a gente não cobrar, como Vossa Excelência usa o púlpito ali muitas vezes, em oração, Deus vai cobrar. Se essa Câmara não fizer o papel dela, tem alguém superior que vai fazer uma hora. Vai cobrar dele e vai cobrar da gente também. que talvez em algum momento foi omisso, que não fez o nosso papel da melhor forma, nós vamos ser cobrados. Se não for nesse espaço aqui, futuramente em outro. Voto favorável. Continua a discussão. Não há venho que discutir para essas votações o vereador desfavorável. Permaneça como se conta. Controle bem aprovado. Requerimento 570 barra 2018 promovente Robson Oliveira. Requer regimentalmente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que explique os motivos da Ilha Leocade ainda não ter recebido projeto urbanístico capaz de transformar sua infraestrutura e proteger o seu manguezal e a área estaurina. Antes de passar para a leitura do requerimento, quero colocar em votação a exata ordinária do dia 12 de 6 de 2019 e a ordinária do dia 14 de 8 de 2019. O vereador desfavorável permaneça como se conta. O quadra vem aprovado. Em discussão, recrimento do vereador Robson Oliveira 570 barra 2018. Olá, vereador. Alô. Senhor presidente, na verdade, quando o Paulo fala da Malvinas, Maxwell, o nosso gabinete itinerante esteve ali naquele lugar, e fomos até a Ilha Leocade, atravessamos ali a Rua F, o lugar onde poucas pessoas têm coragem de ir, Maxwell, porque realmente é um abandono total, é um sofrimento muito grande e o poder público não esteve presente ali, está longe de estar e as pessoas estão sofrendo. Sofrem com a violência, sofrem com a pista principal, onde a mobilidade urbana, a gente tem até um requerimento, solicitou, porque tem carro dos dois lados, ninguém consegue passar na principal da Malvinas, porque se passa um ônibus, o outro pode passar, e é muito complicado. O bairro está abandonado, desorganizado, com a falta de atenção do poder público. E o nosso gabinete itinerante esteve lá, ouvindo as pessoas, fomos até a Ilha Leocádia, e lá é desumano, Gelinho, desumano, desumano, parece que nem existe aquele lugar em Macaé. Você imagina que é em outro país, na África, na Somália, algo parecido, e está aqui na capital do petróleo com 2,5 bilhões de orçamento. Então, a gente tem, teve o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, e criou o Favela Bairro. Naquela época, um projeto interessante, que tornava esses bairros, essas comunidades, em bairros. O que a gente está pedindo, o requerimento, que a Prefeitura possa intervir na comunidade da Malvinas e tornar um bairro com dignidade, com saneamento, com o mínimo de infraestrutura para aquelas pessoas. Estão lá, pisando na lama, tem um valão a céu aberto, esgoto sendo jogado, sem estrutura, sem saneamento, sem atenção, sem poder público, sem saúde, totalmente abandonados. Eu faço um pedido aos nobres vereadores que me ajudem nesse requerimento, que a gente engrossa e vários requerimentos dessa casa, que pede ao poder público, independente se a gente gosta ou não, se gosta da gente ou não, se é oposição, situação, é olhar para aquele lugar, é olhar para aquele lugar e dizer que as pessoas precisam de ajuda. As pessoas estão chorando ali, chorando em cima da vala, do esgoto, sem atenção, sem cultura, sem esporte, sem nada. É desumano. eu quero aproveitar esse momento e dizer que eu estou aqui um ano e quatro meses nesse mandato e já fizemos mais de 50 gabinetes itinerantes nas ruas e a quem da prefeitura atender, se atendeu 10% de mais do que já fizemos aqui, é muito pouco e estou juntando toda a documentação, Angelinho. Todos os requerimentos e indicações do nosso gabinete nas ruas, porque as pessoas estão vendo a gente na rua pedindo, implorando, mostrando e o poder público não está respondendo. Não precisa gostar de mim não, nem ser amigo de infância, basta responder, responder a população. Estou juntando esses documentos e vou até o Ministério Público dizer que a prefeitura não está respondendo, porque nenhum de nós aqui vai à rua, vai para a comunidade, vai mostrar lá o problema, entendeu? Para parecer, não. É para cumprir o dever da prerrogativa de ser um fiscal do executivo, de ser o braço do povo, porque na hora que a gente pede a eleição a gente promete isso para eles. Vou te ajudar a fiscalizar. E quando a gente faz o nosso papel, presidente, faz o requerimento, faz o ofício, discute aqui, chega até a prefeitura, eles sentam em cima dos requerimentos e não resolvem. Ah, para o Robson, é oposição, deixa quieto, vai ficar falando sozinho. Para o fulano, ah, não, não é nada disso. Faço um apelo aqui à prefeitura, não existe vereador A de banda A, banda B, não existe vereador de facção aqui, não, vereador é um só, é a favor do povo. A prefeitura tem que atender todos, porque é pelo povo. Então, estou juntando todos os meus ofícios que não foram atendidos, todos os pedidos, e vou buscar uma instância superior para resolver. Então, peço que me ajudem a votar esse requerimento. Muito obrigado. com a palavra, vereador Maxwell. Eu quero acrescentar a fala do vereador Robson, que fez uma defesa brilhante. Lá também falta água. E até hoje não resolveram. Botaram lá uma caixa d'água e o caminhão vai lá para abastecer, acho que uma vez por semana. Então, imagina, se não consegue colocar um caminhão d'água numa comunidade que iria dar água de graça para todos, sem conseguir dar água de graça para um local pequeno, uma comunidade pequena, que é a Ilha Colônia Leocádio. E nós, lembrando, vereador, que nós votamos aqui a alteração do zoneamento. Aquele local é zona especial de interesse social. Na época que nós votamos essa legislação, eu fiz uma emenda, fiz umas cinco emendas. Uma delas foi mapeando por coordenada geográfica a área de manguezal que ainda está preservada, para que tenha responsabilidade na preservação dessa. Mas, pelo que o senhor está falando, as coisas não acontecem. Mas os 3 bilhões de royalties, só de royalties, que entraram nesses anos, a gente também não sabe onde foi. Foi de água abaixo. Porque a gente não vê obra em lugar nenhum. Se alguém, eu gostaria até que alguém levantasse, levanta aí, gente, pede um requerimento e diz, não, eu fiz a obra em tal lugar assim, assim, pelo amor de Deus, para eu não ficar tão frustrado. Fala que fez alguma coisa em algum lugar. De aluguel não serve, tá, gente? De aluguel não serve, tem que ser obra mesmo para valer, um negócio completo. Voto favorável. Continua a discussão. Fala, vereador Val. Eu também, só para seguir as falas dos meus colegas vereadores, vou estar favorável ao requerimento de Robson. Eu fico, na verdade, muito feliz quando o vereador caminha para um lugar assim que parece esquecido mesmo por nós. O vereador Maxwell anda muito bem lá, Márcio sempre fala que vai lá na Ilha Leocádia e Robson agora. Eu fico muito feliz, na verdade, de verdade mesmo, porque eu não tenho ido lá não, vereador. Eu vou muito na Malvina ali, dali eu volto para trás e não tenho ido na Ilha Leocádia não. Mas fico feliz de coração, Robson. Você está lá cobrando, fiscalizando, buscando melhoria para aquele povo. na verdade, esses lugares assim, na cabeça do povo lá fora, só vai visitar na época da política. Na época da política vem vereador, vem candidato a prefeito, mas vocês estão de parabéns por visitar. Eu sempre tenho andado muito em lugarzinho esquecido também e eles falam essa frase. Eu falo, mas eu estou aqui. Em questão de voto, nem pedir voto eu peço, na verdade. Eu falo, estou aqui para cobrar igual o presente requerimento, igual a fala do vereador D. Maxwell. É cobrar para a melhoria do povo. Não adianta ficarmos sentados aqui se não for para a melhoria do povo. Então o povo está de olho aberto, na verdade. O povo está observando. E a política já mudou muito. Eu vou falar igual o presidente da casa. Eu acredito na política que vai voltar para a mão de um político. E vai voltar mesmo. Porque é verdade, a política tem que ser igual o vereador Julinho falou aqui. Aquela política de aperto de mão. Aquela política de andar igual nós estamos andando, vereador Robson. Igual os vereadores têm andado de apertar a mão, de abraçar, nem que seja para tomar uma água, que a água também não está de qualidade para esse povo. Mas não tem que tomar água na canequinha de óleo, como foi feito lá antigamente, vereador Robson. Claro, fica à vontade. Tomar água quando tem, né, vereador? Porque nem água tem para tomar. Não tem água na cidade nenhuma. No lugar nenhum tem água. Então, vereador, só para concluir, só para concluir, sobre a água, é uma verdade. Eu acharia que nesse Ilha e Ilha e Leocádia tinha que furar até um poço artesiano, que o governo acha que na lei pode furar um poço artesiano para atender essa comunidade. Eu acredito que sim. Não pode, a gente furar no nosso quintal, pagar multa e tudo. Mas eles lá, eu acho que através do governo pode-se furar um poço artesiano. Porque senão nós vamos gritar cadê a água, Cedai? Cadê a água da emancipação do governo? Vamos estar falando isso o tempo todo. Mas não é o caso agora. O caso agora é a emergência desse bairro receber essa infraestrutura adequada. Eu voto favorável ao requerimento do senhor. Peça a palavra. Continua a discussão. Com a palavra ao vereador Luciano Diniz. Vereador Robson, eu vou votar a favor do requerimento do senhor. Queria aqui lembrar um histórico recente na gestão passada onde a gente tem uma comissão aqui que fazia parte do vereador Manelzinho da Malvinas, Julinho do Aeroporto e eu e a gente que representava a Câmara junto ao Ministério Público Federal para fazer as tratativas do processo judicial que existe em torno desse terreno já há oito anos. E ali foi feito um TAC na gestão do prefeito Riverton e esse TAC foi refeito na gestão do prefeito Aloysio e nada aconteceu de melhoria para aquelas pessoas que vivem lá. Então eu acho que o senhor traz à luz esse problema. A Ilha Leucádia, vereador, existem em Macaé 19 ilhas leucádias, 19 pontos de assentamento precário onde as pessoas estão sofrendo por falta de abastecimento ou de água porque aonde não está ainda legalizado a cidade não pode entrar ou de rede de eletricidade ou de drenagem de água de chuva ou de rede de esgoto ou de calcetamento. Então assim, existem 19 Ilhas Leucádia e Macaé precisando dessa intervenção. O senhor citou uma que está sobre uma questão jurídica do Ministério Público Federal e a Prefeitura tem ali uma área onde a gente avançou na comissão passada. A gente conseguiu fazer a demarcação do que seria estuário do Rio e Macaé e deveria ser preservado e o que seria urbanizado. Então parou ali, então o senhor traz à tona e espera aí que a gente espera muito que o governo tenha alguma ação prática e efetiva para melhorar o sofrimento dessas pessoas que não isso na Ilha Leucádia agora imagina as outras pessoas que sofrem e moram nas outras 18 Ilhas Leucádia que existe em Macaé. Parabéns e eu voto a favor do senhor Acrimido. Continua a discussão com a palavra do Marcelo. Presidente, eu, vereador Robson, de fato quando esses debates chegam aqui no plenário eles precisam incomodar a gente, eles precisam trazer à tona toda essa indignação que a população tem e que no desenrolar das falas aqui dos debates foi inclusive partindo para uma análise de que, poxa, quando a gente vai as pessoas falam que é por conta de estar chegando a eleição mas também quando você vai logo depois fala que ainda está em ritmo de campanha logo depois do resultado eleitoral ainda está em ritmo de campanha mas na verdade qual é o ponto concreto de tudo isso que leva as pessoas a terem essa avaliação que eu acho até correta a indignação inclusive nós estamos no momento de ter indignações e a indignação ela é saudável e é até necessária para o tempo histórico que nós estamos vivendo e não é um problema com a política é fato que criminalizaram a política e conseguiram que o termo política fosse tão negativo em que nós aqui nos espaços de decisão e de cobrança de resultado para a vida das pessoas nós chegamos a um momento em que as pessoas não conseguem falar nem inclusive em políticas públicas muitas das vezes os vereadores chegam ou determinados candidatos chegam a lugares precários como Ilha Locard ou como tantos outros que o vereador Luciano Diniz está citando 19 mas outros também que não são considerados precários as pessoas chegam e oferecem o mais o mais irrisório o mais básico e aí é aquela aquela política que não resolve o problema que é imediata e não resolve o problema para discutir política pública nós estamos tendo dificuldade aqui vereador Val quando nós falamos que é importante que o secretário de infraestrutura venha aqui convocado pelos vereadores para prestar conta do que está fazendo em especial nas áreas mais abandonadas nós não conseguimos Maxwell nós não conseguimos que eles nos prestem contas quando nós vemos notícias que são mais falácias do que notícias de verdade de que o governo fez isso ou aquilo porque a gente está vendo que é tudo maquiagem que o problema da vida das pessoas continua o mesmo continua gravíssimo e aí eu tenho uma dificuldade profunda profunda de ir à casa das pessoas que sofrem tanto e passar por mentiroso você chega lá você fala você diz que vai trazer requerimento para a câmara você fala que vai cobrar do prefeito aqui que vai propor emenda ao orçamento e o resultado é que não resolve não acontece porque a pauta do governo não é resolver o problema de estrutura para melhorar a qualidade de vida das pessoas não é e não é apenas na ilha Leucádia hoje nós falamos aqui você falou uma vez eu falei outra o Vale Encantado ali ao lado do polo de de petróleo do polo offshore da área das indústrias ali ao lado eu tenho dificuldade de chegar lá e dialogar com aquele povo porque eu já fui tantas vezes eu já conversei tantas vezes eu já expliquei tantas vezes eu já dei justificativa tantas vezes e a única coisa que o governo fez naquele naquela região foi em 2014 Val fazer uma reunião imensa o vereador Luciano até participou prometeu 77 ruas pavimentadas asfaltadas com esgoto com instalação de água com iluminação com ônibus passando mentira eu não vou assumir a mentira dos outros eu vou sempre dizer que são mentirosos mentirosos prometeram e não cumpriram ficam bajulando o prefeito passam a mão na cabeça não convocam o vereador o secretário para prestar contas porque não dá para a gente explicar tanto para aquele povo que nós não temos responsabilidade eu sou minoria temos 3 ou 4 vereadores lá que reclamam o tempo todo mas no final das contas o prefeito só faz o que quer porque no final remaneja todos os recursos do orçamento para colocar onde bem quiser e bem entender eu acho isso muito delicado é por isso que as pessoas acreditam que vereador muitas das vezes serve para quase nada então isso é uma na minha avaliação uma questão que tem total relação com o debate do requerimento do vereador Robson porque é verdade o povo da ilha Leocádia não vai acreditar que a gente vai resolver o problema estando lá próximo imagina distante próximo ele já não acredita imagina distante porque quando a gente vem aqui para o debate a vera das políticas públicas concretas e que precisam ser urgentes nós não conseguimos fazer e aí fica naquele papel na minha avaliação reduzido do agente político vereador apenas de ficar correndo atrás de tapar um buraco trocar uma lâmpada arrumar um caminhão pipa isso não me encanta me encanta que a gente consiga que as políticas públicas efetivas aconteçam até para que daqui a algum tempo não tenhamos mais situações como as da ilha Leocádio de hoje não tenhamos mais situações como a do Vale Encantado de hoje não tenhamos mais situações como o do Bosque Azul de hoje não tenhamos mais situações como vários setores do Lago Mar ou da Águas Maravilhosas ou de tantos outros abandonados acho que nós precisamos é crescer na nossa concepção de papel do parlamento do papel do parlamentar do papel do vereador e aí Robson só te agradecer por trazer aqui a lembrança de que aquele povo da Ilha Leocádio está indignado e não acredita muito nas coisas que a gente chega para falar para eles processo de votação vereadores que aprovam permaneçam como estão do contrário levante aprovado prorrogação foi de meia hora acho que encerrou encerrou meia hora então não havia nada em nome de Deus eu dou para o cerrado a sessão na manhã de hoje boa becação que a sessão o o